Esse chinelo aqui Salve galera! Só mais alguns segundinhos aqui Testando a internet, o code já está aí Deixa eu ver Tá testado E aí, Kud, tá bem? Ótimo É isso aí, velho Vamos começar? Bora lá E aí, galera, quem tá aí no chat aí, manda um salve aí Já tem gente aí Ô, Betinho, você mandou um sub agora de madruga aí? Obrigadão, velho Sub ajuda nós Tem uma galerinha aí já, né? Deixa eu ver Mister Agus, Max Moff, Piorini Salve, meus camaradas Ó, o my name tá aí, o Emerson Emerson, safado Salve, my name Deixa eu ver aqui Eita, caralho Já chegou dando aquele subzão Aí, tá dando sorte, hein, Kud Dois subs já? Aí sim Aí sim Quatro meses aí, cara Aí sim, hein, my name Brigadão aí Quatro meses aí do my name É nós Tamo junto Aí, o Mister Agus aí Salve Vamos lá, vamos começar essa brincadeira Que hoje é papo É Gamescore, galera Não é só Gamescore, não é guia É Xbox, é tudo, meu Vambora? Tá pronto, Kud? Prontíssimo E aí, eu te chamo de Kud VBR Como é que você quer? Kud VBR? Como é que você quer que eu te chamei? Pode ser só Kud mesmo Kud? Então Kud Então vamos lá de Kud Me manda rata Olha lá Pô, tem aí na loja, caralho Pega, pô Tu tem acesso às minhas contas, caralho Mas, né Então é só jogar Vamos lá Vamos começar essa brincadeira Deixa eu dar uma olhada Tá tudo redondo É, galera Vamos começar Deixa eu beber Deixa eu pegar uma batata E beber um negócio Pra começar essa brincadeira Que hoje vai ser divertido Hoje vai ser divertido, Kud? Vai ser, com certeza Hoje é mil gzão Mil gzão? Aí sim Já a DLC lá do Survivor Já fodeu todo mundo Vamos lá Salve, salve, galera Bem-vindos a mais um podcast do Rican BR Hoje a gente tá recebendo esse mito O Kud E aí, Kud? Boa noite, meu Boa noite Salve, salve É isso aí, minha Galera Hoje o podcast número 159, Kud 159 Me falaram que eu não ia passar do 5 159, né Tá um pouquinho longe, né Vamos lá, né Cara, hoje vai ser um podcast divertido A gente tá com o Kud aqui Kud aí Tem canal de guia de mil gzão Monstro Também gosta de GameScore um pouco, né Mas joga de tudo Então a gente já vai estar falando um pouco disso aí Mas, ó Pra quem não me conhece Meu nome é Moacir Minha Gamertag é Rican Ela tá aqui embaixo Aqui no meu vídeo Então você pode estar olhando aqui Pode me adicionar na live Mandar um salve lá Se tiver em grupo lá Pode entrar Falar merda comigo Eu faço podcast do Rican BR De segunda a quinta Sexta-feira eu faço Xbox Table Aí, ó Chegou um maluco aí falando Que finalmente Alguém que presta nesse podcast Aí, ô Kud Aí Aí Os caras já chegam de boa dor Eu não sei nem falar Teu Nico XLDev KKNL Salve aí Vitor Almeida Salve também Chegou aí também Já deu um follow aí Obrigado a todos vocês aí Que estão aí Estão curtindo Que gostam do Kud aí Tem uma galera aí Que gosta de você Kud Está aí no chat aí Eita caralho Sim, o XLD É uma amiga minha Ah, é amiga? Não sabia Então manda um salve pra ela aí Duplo Cara, o Maximoff Chegou de voador Porra, tá dando Aí, o Kud vai vir todo dia Aqui agora, hein Terceiro sub do dia Maximoff aí Segundo mês seguido dele Monstrão Maximoff já passou por aqui Então aquela ajuda Mostrei pra ele aí Só que o nome dele Dá aquele follow maroto Brigadão Ó, o Vitor Almeida Falou que veio por você também O Vitor Almeida Gamer Sim, o Vitor também É um grande amigo Salve aí pra vocês Salve duplo aí pra ele, cara Tamo junto É caralho É hype train? Ué Caralho É nóis Galera Hype train aí, galera Quem tiver um sub escondido Aí no balu Manda aí um beat Sei lá, velho Hype train é nóis, velho É raro, hein Quarto do canal Acho que o quinto Tamo junto Tá dando sorte, hein Kud Porra, cinco mil de live Cara Brigadão, galera Vocês que fazem isso aqui acontecer Cara, você tá ajudando muito Ainda mais agora aí Com esses cortes aí da Twitch Que eu nem sei como é que vai ficar Mas a gente continuou fazendo trampo aqui Que é o que ajudar a galera aí E vamos A gente viu que o Kud Tá fazendo um canal maneiro aí Tá tentando ajudar ele também Então olha só Quem não me conhece Meu nome é o Moacir 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 Se você quer saber mais sobre mim Quer saber minha agenda Quer saber o que eu ando falando merda aí no Twitter No Instagram e tudo mais Coloca exclamação social Tem todas as minhas redes sociais Se não você pode entrar lá Dá follow, dá share Aí tem o YouTube também Onde tem todos os meus podcasts Xbox table também estão lá Então você pode sempre me ajudar Dando follow, share, like, sub, beat O que você quiser aí Sempre ajuda demais Se você quer saber mais sobre o Code Pô, quer saber quem é esse maluco aí que tá aí O Moacir Então você bota exclamação convidado Vem o canal do YouTube dele Que ele faz guia de 1000G lá Que é o Code VBR E tem também o Twitter dele Onde é que ele dá a opinião dele Sempre tá falando lá de game lá De Xbox e etc Então você já entra nos dois Dá follow, share, like, sub, beat É porra tudo aí que a galera faz Ajuda demais RT, RT, né RT com comentário RT sem comentário Por aí vai Então ele botou um guia RT já comenta Já marca aquele amigo Sempre que ajuda pra caramba Funciona assim, né, Code Mais ou menos, né Sim, é sempre bom divulgar Entre os amigos, né Que vai ficando mais conhecido Isso aí Vamos lá, galera Podcast 159 Cara, a gente tem uma brincadeira aqui, Code Você já viu algum podcast meu? Já assistiu algum, né De vez em quando você aparece no chat aí Já assisti vários Fala aí algum aí Teve algum que você gostou? Você falou, pô, esse aqui eu gostei Esse aqui foi divertido Teve algum aí, você lembra? O último que eu assisti Se eu não me engano Foi o do Bob Pô, do Bob foi engraçado, né, cara O Bob é a figura, né Sim Teve mais algum outro aí? Teve mais algum outro aí? Algum mais antigo ou mais novo? Não sei O outro que eu assisti Que eu peguei bastante tempo Foi o do Gigante Caralho E aquele outro Eu esqueci o nome dele Que tava Até que eu falei Que tava legal Vestido de pirata Ah, o Dan das Quest Porra, o Dan das Quest é maluco Ele pediu pra tirar o vídeo do Bob Caralho Deixa ele lá no mundo dele Ele é, ele Cara, ele é um cara especial, né Ele teve algum problema Mas a gente tentou ajudar ele aí Mas ele Ele, sei lá Ele travou, sacou? Ele pediu até pra tirar o vídeo dele Então respeito Mas de boa Mas foi divertido Do mesmo jeito Eu gostei, né Ele é pirata e tal A visão dele lá, né Mas foi top Ah, mas do Gigante Foi tempo pra caralho Quatro horas, mano Cê é louco Esses dias a gente tava rindo disso Tava trocando a mensagem com ele Gigante de gente boa, pacas Eita, caralho Chegou uma galera aí Uma raid aí Aí, chegou uma raid aí Uma raid do Will É, it's Will aí Salve, galera Sejam todos bem-vindos aí Quem chegou com o Will aí James O, já Já o Will aí Will Smith Não, não é Will Smith, não É o Will Zera Salve todo mundo que chegou por ele E a gente tá com o Code aí Que brigadão pro todo mundo aí Tamo junto, hein Quiser deixar uma pergunta pro Code Joga aí no chat Que futuramente a gente tá fazendo pra ele Bom dia do 3 oitão 3 oitão 3 oitão Caralho Vamos lá, galera Chegou a galera aí Maneiro isso Vamos fazer então uma brincadeira Cara, a gente tem uma brincadeira aqui Se já viu alguns podcasts Não se conhece um pouco aí, né A gente tem aquela brincadeira A gente vai falar um pouco da sua gamertag aí Pra galera que não conhece, né Qualquer coisa é só adicionar ele Tá embaixo do vídeo dele É só entrar lá na live Dar follow nele lá E mandar mensagem pra ele Alguma coisa Se vocês queiram E tem umas curiosidades da sua conta Então a gente vai falar Você tem Xbox Você lembra quando você criou essa conta E botou ela online A primeira vez? O ano? O dia não, né? O ano, né? Você lembra? Ah, eu acho que já tem uns dois anos e pouco, né? Eu até falei com você uns dias atrás Eu tinha como saber o tempo É, tem como saber Não tem muito tempo, não Eu gostei do jogo Do primeiro jogo que você fez Do primeiro jogo que você jogou, né? Mas você... 16 de agosto de 2019 Você tem dois anos de live Top, né? Você lembra o jogo que você jogou? Ah, não sei Não sei Diablo 3, pô Diablo 3 é muito bom, cara Nossa É no 360 360 360, isso aí 360 da massa Eu comprei ele esse dia, cara Ainda não recebi ele Comprei no 360 E tem duas versões, né? Do 360 Tem a de 1000G E tem a de 1500G Que é... Não, lá é 1000 também Eles arredondaram Lá é 1000 As duas é 1000 É, duas é 1000 Mas eu comprei a limpa Só a de 1000 A sem a DLC Que vai até o level 70, né? Eu já fiz ele todo no Oni Eu vou fazer no 360 também, entendeu? Eu sou fã de Diablo Eu joguei no PC Joguei no Xbox Joguei em tudo quanto é lugar Então... Apareceu uma promoção Falei, me dá Me dá o jogo Puf, já comprei na hora Sempre quis ter, assim Mas, ó Depois do Diablo 3 Você jogou no 360 Você jogou um jogo que eu achei foda Que é o... Castlevania Sinful of Night Eu acho esse jogo foda Foda pra caralho Você gosta desse jogo? Sim, Castlevania Acho que foi o primeiro Que eu ganhei na Live Gold Ah, tu pegou Foi um dos primeiros Você pegou aquela Aquele esquema da Gold, né? Top, minha Sim Pô, Castlevania é top de nada Jogar Porra Fazer os 200G nele é difícil Mas é top Vamos lá Deixa eu só pegar aqui um Deu pau aqui Calma aí Pronto Cara, é legal que eu tava dando uma olhada na sua conta aqui Eu sempre olho uma hora antes, assim Pô, tem uns números maneiros Significativos Mesmo você tendo dois anos Mas tem muita coisa Então, tipo, você é um cara que tá jogando muito Pra dois anos Eu acho um volume alto Entendeu? Vou dar alguns números aqui Aí você dá uma risada disso aí Ó Você tem uma noção de mais ou menos Quantos jogos você já jogou na sua conta? Tem um número aí? Joga um número alto aí? Tem noção? Ou nem... Ah Uns Trezentos Quatrocentos Por aí Quinhentos e sete jogos você já jogou Aí eu conto Trezentos e sessenta Windows E o One Conto os três Os três lugares Jogou quinhentos e sete jogos Trezentos e cinquenta e sete do One Cento e vinte e nove do trezentos e sessenta E vinte e um do Windows Top Jogo pra caralho Quinhentos e sete Eu acho que eu tenho setecentos e uns quebradinhos Tá perto de mim Tá ali, né? Tá junto, né? Mas top Fechou cento e cinquenta e oito Quinhentos e sete, você fez cinco e cinquenta e oito Tu não é aquele cara que fecha tudo Mas você gosta Pega um ali ou outro, você fecha, né? Os façozinhos, você mata rápido, né? Mas a gente chega aí nessa parte de jogo, né? Cara, é legal Quinhentos e sete é legalzinho Tá muito acima da média Tem gente aqui que vem aqui com cinquenta E tem oito anos de live Tem dois anos e fez quinhentos É muita opção de jogo, né? Eu tento aproveitar o máximo aí Misturando os estilos, os gêneros Eu não vou ficar tão focado só em um Você tem algum gênero que você gosta muito? Assim, você fala Esse gênero aqui eu curto pra caralho Ó, eu curto muito Souls-like É um dos meus favoritos RPG, né? Que quem é das antigas mesmo Curtia muito RPG Sim E o gênero assim Eu estilo guias Guias Outriders Curto bastante Mas fora isso Jogo de tudo Eu não tenho Digamos assim Um que eu só quero jogar O tempo inteiro Eu gosto de aproveitar os outros Top Salve Marco Jordan Seja bem-vindo meu camarada Tamo junto O Wolf também tá aí já Salve Chegou aí canal do Ragnar Salve Filmes, séries online Deu follow Caralho Vai passar filme aí Salve aí também Sejam todos bem-vindos Galera É Cara Eu gostei Mas ó A gente tem aquela brincadeira Que a gente faz um top 10 Top 10 da tua lista Mas tem uma regra Eu só vou pegar jogos Do One pra cá Não tem jogos de 360 Beleza? Beleza Quando eu acabar esse top 10 Se você quiser fazer uma menção rosa Do One Beleza Esse é bom Esse jogo aqui do One Não, do 360 Eu joguei e gostei muito Aí eu falo dele Combinado? Combinado Vamos lá Deixa eu ver 3, 6, 9, 10 Vamos lá Décimo lugar Cara, eu gostei de ver esse décimo lugar Aqui na tua lista Eu também tenho 1000G nele Eu ainda não joguei DLC Igual a você Que é o Assassin's Creed Origins Seu décimo lugar Gostou do Assassin's Creed? Gostei Grande Com bastante história Muita coisa pra fazer O mapa é gigante Você tem que explorar Tem que andar bastante no jogo E nisso Muitas pessoas não conseguem fazer isso Que é muito cansativo Você sai de um lugar Vai pra um lugar Que é o outro lado do mapa Aí volta Aí pede pra fazer uma coisinha ali De repente você vai lá Do fim do mapa E volta de novo E eu 100% né Você tem que explorar tudo Eu comprei as DLCs Mas eu não joguei ainda não A DLC eu acho que é Raiden Objects E Curse of Faraó Maldição do Faraó Muito bom Eu tô querendo jogar Ó, eu vi que você fez 1000G nele Tem uma DLC que não é paga E é só de você fazer turismo No Egito Andar pelo Egito Você ganha 150 pontos 10, 20 minutos você faz Sim É de grado Depois você Se quiser mata lá rapidinho Top Cara, décimo lugar Assassin's Creed Horus Gostei Cara, o nono lugar Me surpreendeu, hein Guias Pop, cara Gosta de Guia Pop? No celular? Nossa Joguei bastante Jogou? No banheiro, né Tava no banheiro Deixa eu jogar o Guias Pop aqui Às vezes ia dormir Ia dar uma volta na rua E parava na peça Vou jogar um pouquinho aqui Sério? Aproveitar um pouquinho Caralho, top Variando Mas o legal é que tu não fez aqueles macetinhos Pra liberar as conquistas, né Tu só jogou, né Jogou pra caralho, né Só joguei, né Top mesmo Só fiquei triste que acabou, né Infelizmente Cara, esse oitavo lugar aqui Você é a primeira pessoa que eu conheço Cara, eu vou até abrir aqui Pra ver quantos amigos meus do teatro Tem esse jogo Você é a primeira pessoa que eu vi Que jogou esse jogo Caralho, tem mó galera que jogou Eu nem sabia Você é a primeira pessoa que eu vi Que fechou esse jogo Sacou? Ele é grátis Eu vou botar na minha lista Eu vou dar uma olhada nele Eu não conheci ele não Que é o... Qual o nome? Deixa eu ver aqui Pra não falar merda Minion Master Gostou do Minion Master? Nossa Esse demora Demora demais, né É sério? Que você tem que fazer Acho que são três meses De diária Que é uma diária por dia E esse demora Eita caralho Eita Eita O Marco Jordan Oito meses Caramba Aí o coach tá explodindo aqui Galera Tá ajudando demais Cara, brigadão aí O Marco Jordan Oito meses De subir aí Cara, é um dos caras Que mais ajudam o canal Obrigadão aí Alguém quer jogar Rogue Cup nas 22? Cara, quando acabar Que eu jogo com você Mas vai acabar Um pouquinho mais de 22 Mas quando acabar Que eu jogo, hein, Marco? Fica de olho lá Que eu entro lá Que eu tô querendo jogar O Rogue Company Eu não sei jogar direito não Mas eu engano lá A Nath Yumi Também chegou aí Salve, Nath Seja bem-vinda Vamos lá Cara, eu gostei desse mesmo Mas por que você diz Que é difícil? É uma conquista Que é difícil Ou tem vários Bagulhos cabulosos Assim, dele? É que você tem que fazer A diária, né E são Se eu não me engano São 100 diárias Aí é uma diária por dia Ah, mas isso aí é tranquilo Então É, eu não vi isso aí Diferente Agora, ganhar Até aí é de boa 500 ranqueado É tenso, assim? Ou é Ah, é embaçado É embaçado? É um pouquinho Mas tem, tipo Um macete Você, tipo Vai ganhando Ganhando, ganhando Quando você começar Pegar uns caras Meio Cascudo Meio difícil Aí você só vai perdendo Para o seu ranque cair Aí quando o seu ranque cair Você volta a ganhar Um atrás da outra de novo Ah, entendi Quantas você ganhava por dia? Só para eu ter uma noção Cinco? Ah, por dia Fazer umas 10 15 Ah, então é de boa Ganhando 10 por dia É de boa Mas quanto tempo 10 leva? As partidas Leva em torno Bota aí que leva Uns 5 minutos A 10 minutos Dependendo de como é Que está a situação Ah, então é legal Então gostei Vou dar uma olhada É que eu tenho um esquema meu É coisa minha Não tem nada a ver Com ninguém não É tipo assim Quando eu acabo Um jogo free Eu abro outro Quando eu acabo O jogo eu abro outro Eu estou fazendo Fallout Shelter Entendeu? Eu já tinha feito Click Hero Depois eu fiz o ID Champion of Water Helms Agora eu estou no Fallout Shelter Depois dele eu não sei Para qual é o bom Click Heroes é bom Click Heroes eu amo Click Heroes Falar isso aí é comprar Do PC para jogar Só para você ter noção Sou maluco Eu fiz meio Gzão nele também Vai chegar lá A gente chega lá Vamos lá galera Cara Oitavo lugar Minion mais É a primeira pessoa Que passa aqui Com o Minion mais Cara Top demais 108 horas Você fez mil Top Sétimo lugar Me surpreendeu também Mas já passaram Com o tempo nele aqui Mas aí a gente já Deu um pulo de tempo Black Desert Sétimo lugar Gostou do Black Desert? Gostei Muito bom Só que tipo Ele às vezes Dá umas legadas Negócio de renderização Costuma demorar Quem joga no Tipo no FET No Xbox One FET É meio Cagadão Meio tenso Você joga no FET? Meio tenso Eu tenho um FET aqui E tenho um S também O meu S é o digital No S até está Mais ou menos Dá para jogar Não fica tão legado O FET é tenso No FET É Joga Só que Demora né Carregar as coisas É triste Black Desert Black Desert É meio melhor né Galera Mas cara Tu fez ponto Para cara Tu fez 740 Tu está almejando Fazer 1000 nele Ou não É cabuloso Assim A princípio Eu estava querendo Fazer os 1000G Só que aí eu comecei A conhecer umas pessoas Conheci uns caras Muito bacanas Me ajudaram Aí eu tipo Desandei Não quis mais Fazer 1000G Queria só jogar ali Com ele Ah Estava só curtindo Trocar ideia E nisso Estava curtindo né Foi Abriu uma conquista Depois abriu outra Mas é aquilo Ele prende muita pessoa Você fica muito preso ali E como eu estou sempre Pula de um Vou para o outro Conhecer novos E novos jogos Aí fica meio embaçado Eu ficar agarrado nele Entendi E os caras também Já estavam Parando né Tinha dia Que eles nem jogavam Aí eu Meio que fiquei desanimado Também jogar sozinho Você precisa ter uma galera Junto com você Para jogar né É Para upar aí Depois de um certo nível Sozinho é chato Você vai ficar Horas e horas Você acaba Ficando aqui Nossa cara Eu estou cansado Não quero mais Entendi Enquanto em grupo É de boa Você passa ali Conversando Troca ideia do jogo Troca ideia De qualquer outras coisas Quando você vê Você já upou um nível Ah entendi Tinha que fazer Você não chegou no máximo não Ou no level máximo ainda não Lá é cabuloso Para chegar no máximo Não Não cheguei não Ah Depois dos 50 É um pouquinho Demorado Mas se você fizer Todas as diárias Todas as missões Que tem que fazer No jogo Aí é suave Você vai upando rapidinho Agora se você só ficar Farm 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 Demora mais Entendi É Jogo longo Galera Mas ele fez 740 Top Black Desert Então Deixa eu ver aqui Sexto lugar Sexto lugar Acho que cai na mesma Situação do décimo Que você gostou muito Que é o Assassin's Creed Odyssey Gostou do Assassin's Creed Odyssey? Sim Joguei demais Foi o Foi acho que Cento e poucas horas Naquilo Nossa Demora muito Muito mesmo É É longo Eu não joguei isso aí ainda Eu ainda tô no One Ainda tô no Origins Lá nas DLCs Mas eu já tenho ele Todo comprado Com o DLC tudo Mas eu já tô vendo Que é tipo Papo duzentão Hora né Perdidão lá né Assassin's Creed Odyssey É Ele demora muito Ele se anda mais Do que o Origins Anda muito mesmo Caralho Vamos ver né Vamos ver se eu arrumo Um jeito de jogar Vamos lá Quinto lugar Quinto lugar me surpreendeu aqui Fortnite E aí Quinto lugar Fortnite Fortnite Ele é um jogo Que eu tô até jogando Recentemente De novo né Tô bem ativo nele É um jogo pra você jogar Com o pessoal né Você ri Eu não tô nem focado No 1000G nele Eu tenho aqui A DLC né Do Salve o Mundo Mas não tô nem focado Que era diversão ali Só Eu gosto das skins Essas skins Que tão botando a venda Se você jogar muito Você consegue pegar elas Ou só pagando Que você pega elas As skins que você fala Do Salve o Mundo Ah eu não sei Tem dois tipos Fortnite Salve o Mundo E o normal Eu não sei É que o Salve o Mundo É a DLC né Seria o cooperativo ali De jogador Contra IA né Ah tá E o Battle Royale É jogador contra jogador né Você joga então O de jogar contra PC né Contra IA né O da IA O da IA É onde a gente faz As conquistas Que o Battle Royale Que o Battle Royale Não tem conquista Pra ele Todas as conquistas Do Fortnite É dentro da DLC É a única coisa Primeira coisa Que eu vi estranho No mundo Eu nunca tinha visto Um jogo assim Que todas as conquistas Fosse da DLC Caralho Que louco Nem eu sabia Essa boa Eu não jogo Fortnite Nenhuma hipótese Cara Sei lá Mas louco É ele é bom Com os amigos né Sozinho Pode ser meio Chatinho né Mas com os amigos É legal Ah legal Gostei de ver Então Então Quinto lugar Fortnite Top Quarto lugar Gears of War 4 Cara Gostou muito Gears of War 4 Comeu com farinha Sim Gears é bom Eu joguei todos os guias O 4 Eu joguei bastante Ainda mais Do que o 3 O 2 Que tinha muito mais Coisa pra fazer Tem o farm Você tem que ficar Fazendo horda No insano Pra upar É meio difícil Se fizer um erro Ali Falha Todo mundo morre E fica naquilo Tem versos Também pra fazer Eu tinha Meio que parado No 4 Que eu fui Depois pro 5 Foquei um pouco No 5 E a questão Dos outros guias Também É bom É o mesmo esquema De ficar upando De novo De novo Você chega Nível 100 Tem que dar reup Aí esse reup É você voltar Pro nível 1 Aí você vai de novo Tem conquista De dar 11 reup No nível No guias 4 Aí nos outros guias Também tem reup Pra fazer É uma coisa É uma coisa que você fica Horas e horas Dias e mais dias Então é meio que Cansativo Consume muito tempo Essa que é foda Muito tempo Mas maneiro Gostei de ver um guias Aqui na conta Top né Guias é vida Top A gente chegou agora Na brincadeira No top 3 Beleza Top 3 Lá da massa Aí Eu vou te dar Dicas Aí você vai Chutando Beleza Vamos combinar assim Combinado Vamos lá Terceiro lugar Terceiro lugar É o jogo de pedrinha Mais conhecido Do Xbox Quando eu falo pedrinha É aquele que você tem que juntar Três e dar uma porrada No cara Free Pode ser pedrinha Pode ser caveira Pode ser Você junta três Você movimenta Junta três Pum Explode Nossa Falando assim Pedrinha É Eu falei pedrinha Pode ser outra coisa Que você imagina São Sei lá Diamantes coloridos Assim na tela Aí você marca Três e explode Caramba meu É foda Não Tá na tua cara Mas tu Eu não cheguei Essa porra Ó Última vez que você jogou Foi o 8 de junho De 2021 Foi dois meses atrás Caramba James of War Pô Nossa Nem lembrava É Jace of War Nem lembrava E aí Gostou do James of War? Caramba Sim Pô Ele é bacana Só que demora Demora demais Pra mim Eu sei que ele tem Quarenta DLCs Tudo bem Mas pra fazer Mil G nele Só falta uma conquista Pra mim Que é chegar no level 100 Eu tô sei lá Noventa e dois Tipo Tô quase lá Tá ligado Mas é um saco Eu não aguento mais jogar aquilo Nossa É cansativo aquilo Tem uns amigos meus Que jogam o dia inteiro Essa porra Joga todo dia Eu entro na conta Os caras tão lá jogando Eu falei Caralho Sai dessa porra Mas tudo bem Jogo free É viciante Eu recomendo Pessoal que quer Anti-estresse Você tem lá Um combo Você lembra O que você fez Um combo Um time lá Maneiro Legal Divertido Alguma coisa Bom O último time Que eu tava Focando Se eu não me engano Era um time Que congelava O inimigo Você deixa ele Estunado Também Só que o meu Fezava Deixava ele Sem ação Sem poder usar Aquelas skills dele Ah maneiro Esse eu nunca vi Mas tem várias combinações Principalmente aquela Dos Goblins lá Que Cara Tipo Não deixa você jogar Caralho Eu fiz Eu fiz o time do Goblin Que todo mundo que joga Arrebenta a coluna Arrebenta tal Ganha turno Joga de novo Não sei o que Eu falei Caralho Bom caralho Só que eles não tão Muito altas cartas Tipo assim Eu trouxe eles Tudo é comum Goblin Aí eu tô subindo As cartas deles Ele tá começando A ficar bom Os Goblins Mas eu tenho uma lá Que eu peguei uns lendários Eu tenho um dragão lá Que ele envenena em área Aí fica dando dano Por rodada Sacou Nos cara lá de lá Sacou Fica dando dano Não importa a defesa do cara Fica dando dano No ataque dele No life dele O cara deixa 20 de defesa E 10 de life O life vai caindo Até ele morrer Sacou E você pode ficar Aumentando esse veneno Aí eu fico fazendo Com essa parada Só que gasta muito A parada Pra conseguir envenenar Aí eu tava montando Um time pra ficar Tipo virar tudo verde Pra conseguir envenenar Os caras Ah é devagar Eu tô subindo lá Deixa aquilo lá Mas é maneiro Ver gente desafiar Aqui na tua lista Segundo lugar A gente já falou dele aqui Click Heroes Segundo lugar Gostou do Click Heroes? Nossa Click Heroes é bacana É só que é aquilo Demora Que só Deus sabe Cara É que você não pegou ele É que você Não tinha conta na época Eu acho O Click Heroes Eu acho que em 2016 Lá no início No primeiro ano Do Click Heroes Você podia mudar A hora do Xbox E o ano E você ganhava o dinheiro Entendeu o que eu falei? Tipo assim Você botava assim Sim 1900 Até 2080 Aí é como se o jogo Tivesse jogado offline Nesse tempo todo Aí você ganhava o dinheiro Aí você upava a porra toda Voltava em 1800 E voltava em 2300 Mas a galera fez isso Eu não fiz Eu continuei jogando devagarzinho Só que eu segui o guia do GRN Aí acelerou meu jogo pra caralho Ele fez um guia O vídeo mais visto do Conquistaria Aí acelerou muito meu jogo Porque tinha um boneco lá Que ele tava dando dano Se você não clicar na tela Ele dá dano pra mais Aí você não clicava mais na tela Aí andava pra caralho o jogo Foi de boa Mas demorou pra eu pegar esse guia dele Até eu pegar o jeito Eu lembro de mostrar a tela pra ele Mostrar a coisa Não, tá fazendo errado Não faz isso Não faz aquilo Aí eu melhorei meu jogo Fiz 1000G também nele Nossa 300 horas Jesus O método AFK lá De você matar os bichos É mais eficaz Do que você ficar clicando O tempo todo Sim, exato É isso que eu tô falando Eu não sabia Aí eu fui ver guia Eu tava fazendo clicando Pô, eu botava uma pedra Em cima do meu controle É, mano Esse bagulho cabuloso, né Cara, primeiro lugar Quer chutar? Sem dica, sem nada? Guia 5 Guia 5, mano Caralho, tempo pra caralho Guia 5 Isso aí 780 horas Com certeza Gostou muito do guia 5? É, muito tempo Sim Hoje em dia Eu não pego tanto Conquista nele mais Que igual eu falei, né Cansativo Mas eu jogo aí Com o pessoal Já joguei em live Já joguei off Vou lá Faço diária Faço horda Faço modo fuga Tanto que E tá tão abandonado Que a campanha Eu só fiz uma vez Eu deixei parado Que é muita Muitos guias E todos os guias demoram O único que eu fiz O 1000Gzão É o guias 2 É mesmo? O 1 O 1 faltou Acho que foi umas 1500 kills 1700 Por aí Volta lá, meu Se só volta Falta kill Volta lá E mata aquilo lá, meu Falta só kill Volta lá, pô Desanima não É O ruim do 1 e o 2 É que tem Tem tipo Dois negócios Que pode te deixar Meio frustrado, né Se acontecer O 1, por exemplo É Você vai fazer sessão Você marca a sessão Lá no 3 achievements E a sessão dura Duas horas Aí duas horas Dá pra pegar Mais ou menos De 100 a umas 180 kills No versus Pra todo mundo Que tá na sessão Só que o que acontece Vamos supor que a gente Tá lá jogando Aí tá faltando Duas rodadas Pra acabar Aí de repente O host cai Perdeu tudo O que acontece A gente perde a kill Perde a skill Tudo Mas não é melhor Você cai Perdeu a skill Não é melhor Tipo Fez 50 ou 100 Já derruba a sessão E abre de novo Que aí já contou com as 100 Feita Mas não tá salvando, né Tem que terminar Pra salvar Você tem que concluir A partida É foda É Eu não sabia disso aí E o 2 Tem o mesmo defeito Digamos assim Só que o 2 É upar Não é ter 10 mil kills Não é nada disso É upar É você chegar A nível 100 Mas você pode sozinho Só que tem o mesmo esquema Mas você pode fazer sozinho Não pode? No 2 Dá pra fazer sozinho Só que demora demais Você tem que fazer sessão Também no TA Aí E É um esquema Do Anel, né Que é o rei do Vert Pra outro time Vai fazendo isso Que vai acumulando XP Só que se você cair A XP que você acumulou Tudo Vai embora Você caiu Você pode estar com 200k de XP lá Vai tudo embora É foda Aí é só chorar Aí é foda pra caralho Porra Eu já fico desanimado Caralho Caralho Top, meu Top É Gostei Vou falar aí Sua lista rápida aqui Do top 10 aqui Pra galera que pegou Chegou mais tarde aí Vamos lá 10º lugar Assacinos Cruz de Ori O seu 9º lugar Guias Pop Oitavo lugar Mimeo Master É Sétimo lugar Black Desert Sexto lugar Assassinos Cruz de Odyssey Quinto lugar Fortnite Quarto lugar Guias of War 4 Terceiro lugar Genes of War É Segundo lugar Click Heroes Primeiro lugar Guias 5 Cara Eu gostei da lista Gostei dos jogos Gostei do Um pouco Eclético E diferente Achei legal Aí Achei legal Achei legal Diferente Se eu pegasse Minha lista Aqui Eu caia Pra trás Um pouco Achei legal Deixa eu mandar Um salve Pra galera Que tem uma Pissão de gente Que gosta De você Aqui O Code Vamos lá 3 ratos Tá aí Nem sei se é Bot Mas salve O Betinho GVZ Tá aí Obrigado Pelo sub Eu vi Agora Aqui O sub Obrigadão Canal Do Peva Tá aí Canal Do Ragnar Tá aí César Tá aí Salve César Cyber D4 Nita Diego F Polis Tá aí Salve O Diegão O Dunk Knight De 1905 Tá aí Fernanda IB Tá aí Salve Flyzão Tá aí Também Gunnerson Tá aí Helder Tá aí Salve Ader Mitou O Royce Tá aí O Itz Mi O O Iviaf Tá aí Eu não sei se é menina Salve Judit Judit Não Esse nome é difícil Judit Judi Slayer Caralho Salve O Codorna Tá aí O Marco Jota Tá aí Salve Maximoff Tá aí Salve Mr.Name Tá aí Mr.Name My Name Tá aí O Emerson Tá aí Salve Rafael 2KH Tá aí O Richardson MS Tá aí Rimastino Tá aí Rogério NF 2306 Tá aí Thiago E CT Tá aí O Wolf Tá aí O XB Tá aí Tá fazendo Live O XB E a Menina Que é XLDEV K KNL Eu não sei falar esse nome Sabe Eu não sei falar Desculpa Como é que é o nome Delas Você sabe falar O Nick Não Ele também Não sabe Não Tá na live Ele não fala XX Salve Não sei o que Na live Eu chamo o nome Dela mesmo É melhor Do que Passar vergonha Salve pra todos Vocês aí Galera Quem quiser Manda um salve No chat Manda um alô Tamo junto O canal do Ed Chegou aí também Salve Meu camarada Vamos lá Cara Tu tem um canal De 1000G Também né Tô aberto com ele Aqui No Youtube Como é que tá Essa onda De 1000G Três meses atrás Você começou a fazer Um canalzinho De 1000G Da onde surgiu Essa ideia Da onde que Vou fazer um canal De 1000G Da onde que veio isso Então Esse negócio De começar A fazer conquista Eu tipo Eu queria um bom tempo Atrás Antes De eu Começar mesmo Nessa conquista Focar Fazer um canal Só que tem tanto Canal de gameplay De notícias Tem tanta coisa Falei Ah não Tô muito afim disso Eu queria fazer Game score Continuar fazendo O que eu gosto De fazer E compartilhar Isso com as pessoas Aí eu pensei Pô Por que que eu não faço Um canal 1000G Dá um trabalho Você fica pensando Pô Vou ter que refazer Tudo que eu já fiz De novo Isso aí Depois de novo E continuar É tenso Mas eu falei Ah eu vou Eu vou seguir Essa ideia Eu vejo muita gente Aí que gosta De fazer 1000G E eu vejo também Uns vídeos De algumas pessoas Que às vezes faz Mas não tá Aquele vídeo Tipo Não é que a pessoa Errou totalmente É que às vezes Tem um cortezinho Ali que te deixa Com uma Uma pulga Atrás da orelha Que você não consegue Entender E muitos deles Também são Os gringos É muito Melhor você escutar Um cara Que fala a sua língua Você não tem que traduzir Você não tem que parar O vídeo Pra ver o que ele fez Ali O que ele falou Você não tem Prestar tanto Tipo Atenção ali Às vezes você Escutando a voz dele É mais fácil Sim E nisso Eu falei Ah cara Eu vou arriscar Eu vou fazer Eu não tô Querendo fazer Nada Em questão Tipo Pra monetizar Pra ganhar dinheiro Nada disso Vou fazer Porque eu gosto Então eu vou fazer Pra ajudar os outros E muita gente curte Tem uns amigos Meio que gostam Demais Falou que tá bacana Aí monetizar É a questão de É o lucro Veio Veio Se não veio Não tem problema A gente continua Fazendo 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 Que o mais importante Que eu acho É fazer o que gosta Se você tá gostando Tá feliz Tá fazendo Então tá bom Não tem essa de Ah eu só vou fazer Se eu ganhar Não Pra mim não funciona assim Eu gosto de fazer Então eu vou Continuar fazendo Cara Eu tenho uma opinião Aqui Uma coisa Talvez Porque você já tem Os guias Entendeu Como você já tem Vários Deixa eu ver Quanto você tem Aqui 2 4 6 8 10 Não Deixa eu ver 3 6 12 18 24 Tem 25 guias Né Já né Tem alguns jogos Que é até 3.000 4.000 Né Então top É O que que eu te recomendo Você fazer assim Ó Vai do 0 ao 10.000 Em uma semana Sei lá Não sei É uma ideia boa Não sei Porque aí o cara faz Um Ou você fala assim Os top 10 mais rápidos Aí você pega Dos seus 25 Que você fez Ou top 5 Né Top 5 é melhor Né É legal isso também Porque aí o cara Às vezes quer 5.000 Rápido Aí ele fala Opa Se eu seguir Esse 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 E em 5 horinhas Tu faz Puf 5.000 Às vezes o cara Vai querer Vai crescer o olho Nessa né Mas eu acho Cara O que você tá fazendo Acho foda Eu só conheço Uma pessoa BR Que faz guia de 1000G Que é o Project Malark Né Você deve conhecer também Né É Ele Tem o canal dele Lá grandão Ele já Porra Tá consolidado lá Né Os números dele Só cresce Mas ele nada sozinho Né Ele tá sozinho No guia de 1000G Agora você tá com ele aí Então acho que você tem que Mete a cara mesmo E tal É Uma coisa que eu ia falar com você Que é muito difícil Eu não tenho a mínima noção É criar um bordão Igual ele criou Cara Tá ligado Sai Fala Galera Tem que criar um teu Aí né Tem que pensar num Né Alguma coisa engraçada Né Que a galera Pega Cara É maneiro isso Entendeu Com certeza Pensa num bagulho E bota Essa é a minha Pequena contribuição Com o seu canal Faz um bordão Lá no início Lá Louco Lá Ia ficar louco Né Do Malac É muito doido Né Fala Galera Ele falou Isso aqui ao vivo Eu quase caí pra trás Isso aqui Foi muito louco É maneiro isso Né Porque Quando ele já fala Aquela pô Você já fala assim Caralho Vai logo Faz o guia Você já dá Uma risada E tal O Michael's Guide Também Aquele lá Do gringo O canadense Michael's Guide Sim Aquele é legal Eu gosto Daquela risadinha Aquele é O O O Não sei se você conhece Cara Eu ó Olha como é que eu Vacilei nisso aí Em janeiro Eu mandei uma mensagem Pra ele Falando que eu queria Que ele viesse aqui Aí eu tava fazendo Inglês assim Forte Eu já fiz muito inglês Assim Eu desenrolo Dá pra falar né Aí eu tava intensificando Pra poder trazer o cara aqui Tipo Aí eu mandei o convite Ele falou Ah Eu vi que você é brasileiro Vi que Eu vi alguns Pôs que é seu Que eu não entendo Porra Nenhum de vocês falando Mas eu vi que vocês Dão risada pra caramba E tal Então ó Eu aceito ir Desde que seja 100% inglês Tipo Pra ninguém Zoar Ninguém me zoar Ninguém Aí eu fiquei assim Não Tudo bem Ele não Sério Porque eu sou zoado Pra caramba Por brasileiro Toda hora eu recebo Mensagem de brasileiro E tal Então Tem que ser 100% inglês Se você contar uma piada Tem que ser inglês Pra eu rir Tipo assim Não conta em português Não que eu vou ficar Sem graça Eu achei legal Só que aí Foi passando o tempo Eu não fui fazendo Mais inglês Ele falou assim Ah espera um pouco aí Marca pra mais Aí eu fui deixando de lado Mas era pra ele vir Mês seis Se não me engano Mês passado Retrasado Eu tava treinando Legal pra ele vir Pô Tivo Gás Seria legal né Tivo Gás Sim Já parou com a entrada Desse canal Quando eu conheci O canal dele Eu já Fiquei Cara Salve Eu falei Pô Lá vem velho Cadê o guia Vão vir uns 30 segundos aí Mas tipo Não é Não é aquilo Que a gente vai falar O cara é chato Nada disso Você já viu Que o cara é maneiro O cara é legal Não Não ele é derme Cara Eu sigo o canal dele Não tem um passo É uma inspiração Quando eu criei o podcast aqui Meus números eram Cara Ainda é pequeno né Mas eu era minúsculo assim né Quase nada Seguidor Nada disso Ele foi o 30 e pouco Assim que ele veio né Eu fiquei muito feliz E eu não conhecia ele Mandei uma mensagem pra ele Pô Tudo bem Topa bater um papo comigo e tal Eu achei que ele Não pô Cresce aí Achei que ele ia falar alguma coisa assim E ele não Marca a data aí Tal data aí Tô aí Só eu moro nos Estados Unidos A diferença é tal horário Mas só botar nesse horário aqui Eu falei Caralho Foi foda Ele virou tanto meu amigo Que ele tá no meu grupo do WhatsApp Dá risada Ele bota a foto do peixe Que ele pescou Tá ligado Ele pesca perto da casa dele lá É foda mesmo Virou assim O cara maneirão De vez em quando ele me pergunta alguma coisa Eu pergunto pra ele Tiro dúvida Eu ainda não entrei no grupo dele Não sei porquê Eu tenho que perguntar pra ele Tenho que fazer Eu vou mandar mensagem pra ele Perguntar no grupo dele Ainda não entrei Mas ele é top Acho legal tu criar É mais um criando conteúdo Entendeu? Eu acho mais legal Às vezes vai ter um joguinho Que você fez e ele não fez Entendeu? Então a galera dá uma moral Pra ganhar BR Galera Eu vou botar a exclamação Convidado Quem tiver aí no chat Não conhece o code aí Já entra nos dois links Já dá o follow Ativa o sininho Dá o like lá Porque se você precisar de um guia De mil gizinho Salva aí no endereço E já pega futuramente Lá um joguinho Quando vem aquelas promoções Lá de 10 mil K Lá que tem que fazer Você já pega Tem mais de 25 guias lá Então futuramente Como é que você tá? Você vai botar mais? É um por semana? Qual é o fluxo Que você tá tentando fazer? Eu tento colocar aí Uns dois Três Semana Aí tem semana Que eu não consigo Que eu tenho muita coisa Pra fazer Aí eu coloco um Mas passam as semanas Aí pra trás Que eu não consegui Colocar nenhum Eu fiquei meio atrasado Porque aí eu faço Eu coloco guia Eu faço live Eu tenho que assistir o guia Pra ver se tem alguma coisa Errada ali Já aconteceu Eu tenho que estudar o jogo Já aconteceu Dar errado no guia? Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu Já aconteceu Na internet Dar uma Uma legada E Cortou aquela parte do guia Já aconteceu Caralho É foda É complicado Eu tenho que gravar de novo Eu tenho que assistir de novo E se dura Uma hora aí Por exemplo O guia Aí vai uma hora perdida E assim vai Tipo aquele 12 minutos lá Eu fiz o guia dele Ele é um jogo Se você cagou ali No início Ele fez uma coisa errada Você vai ter que voltar tudo de novo E nisso Você tá ali gravando o guia De repente Dá alguma coisa ali Ou você esquece alguma coisa Vai lá Você volta o guia Todo de novo Fazer tudo de novo Caralho Aí é foda Dá vontade De quebrar tudo Por aí Eu teria fácil Eu ainda nem terminei Esse jogo Eu não fui olhar o guia Eu ainda vou tentar Mais um pouquinho nele Mas eu gostei muito dele Eu lembro que eu fiz Algumas conquistas nele já Eu já tava descobrindo Uma coisa ou outra Mas ele é cabulosinho Eu dei uma olhada Pra fazer assim Sozinho Que eu quis dizer Sem olhar nada Mas devagarzinho Sozinho no escuro Você vai acabar Meio que perdendo Principalmente a parte Do coletável Você vai acabar perdendo Eu nem sabia que tinha coletável Só pra você noção Então já perdi O coletável é meio que esquisito Pode dar um spoiler Do coletável Deixa eu pensar aqui Tenta falar de um jeito Que não seja 100% spoiler Fala mas sem falar muito É isso que eu quis dizer É É um coletável Que muda Conforme você avança Caralho Aí você tem que pegar O que ele antes Durante e depois Como é que funciona Tem que fazer Quase toda hora Que você avança De um loop pro outro Ah entendi Ah legal Ah legal Não contou nenhum spoiler Então Tá de boa É Tá de boa Ué tá pago Tá de boa Salve o Lord Seja bem vindo Meu camarada Cara Eu gosto desse Desse jeito Do Mas eu gostei do jogo Do looping Pô eu lembro que Caralho descobri isso aqui Caralho descobri aquilo ali Pô aconteceu aquilo ali Eu fui lembrando Eu fui vendo as paradas assim Gostando Sacou Entendeu Sim Eu gostei Eu fiz em live ele Eu lembro de jogar com alguém Em live assim Alguém no chat falando Faz tal coisa Faz tal coisa E pum Dava errado Porra não é isso aí não Caralho Aí faz tal coisa Aí ia fazendo Eu gostei Eu vou ver se eu sigo um guia também Pra fazer os milzão dele Mas top Gostei Você já entregou esse guia dele Ou ainda tá entregando Já tá lá no canal Já tá lá no canal Do 12 Minutes Ah tá aqui Do 12 Minutes 2 horas né 1 hora e 57 Sim Dá pra fazer até 1 hora e meia Vai depender da sua velocidade É Tem uns jogos aqui Que você botou aqui Que eu não fiz 1000G ainda Esse É Aplesplash Alveoli E Orb Orbbot Eu não fiz 1000G neles Os outros aqui Eu acho que eu fiz Esse Orb E o Aple É da Rata Laica né É Rata Laica Nem sei Sim Esse Normals Great Loser Aqui eu também não parei pra fazer Eu tenho ele aqui Esse Planet Planet of Eyes Aqui eu também não fiz Também O Loop Pinder Também não fiz O Gang Beats Eu não fiz O Gang Beats PC de 2 controles Gang Beats Precisa Nesse guia aí Eu fiz com 2 controles Eu não fiz Com 2 controles Vacilei né Eu nem Tem que fazer Com 2 controles Deixa eu ver o que Mas O resto eu fiz Project Study Eu fiz Kubot Eu fiz Emotion Crash Eu fiz Dungeons e Bombs Eu fiz Corex Isles Eu fiz Mas eu tenho que fazer A DLC Eu já tenho a DLC Já A grande maioria Que eu fiz O Storm Boy É maneiro O cara É ruim não Eu gostei Do Storm Boy 15 minutinhos É Legal Gostei da lista Aqui que tem Os Os Mil G Qual é o próximo Dá pra dar um spoiler Qual é o próximo Que vai entrar O próximo Eu tô querendo fazer Ou Que a Rata Laika Me mandou Que mandou ontem Qual o nome Ou eu vou fazer Ou eu vou fazer O da Sun Time's You Que é o Active Neurons 2 Eu já até coloquei O do 1 Aí eu vou colocar O do 2 O do 3 Que eu já tenho Eles aqui Eu tenho 1, 2, 3 Feito Eu fiz um 2 e 3 Top Esse aqui Tive Era pra ter colocado Ele Só que rolou A seguinte treta Comigo no YouTube Direitos autorais Da música Puta Aqui Sério Lascou o vídeo Todo É mesmo Caralho Tem que gravar Mudo Tilaram opções E tirar a música Eu gravei ele Eu regravei o guia De novo Aí o que que eu fiz Eu já meio que cortei Um pouco Dos load Pra não ficar Aquela cena de load O tempo todo E vou ter que colocar Uma música Sem direito No lugar da música Original do jogo É Bota qualquer musiquinha Você narra Os guia Ou os guia Eu não li Nem o guia seu Eu tô perguntando Isso pra você contar Pra galera aqui Você narra os guia Ou não Sem narrar Como é que funciona Você vai falando Vá aqui pela direita Pegue a chave Aqui Eu vou falando Vai ali Faz isso Faz aquilo E tudo Em real Assim Eu não tipo Não gravo E falo depois Não Eu gravo Já falo tudo De uma vez Ah entendi Você não vai cortando Não Você vai Você já gravou Aí tá lá Aí depois você começa Você vai falando Eu fui andando por aí Levei Até tal coisa Você vai narrando De uma vez só Você reassistindo É que eu vejo Alguns guias Que os caras Tipo Gravam eles Jogando todo E depois Eles narram O que ele fez Sim Eu não curto muito Fazer isso Eu acho que isso Ia me embolar Eu acho Eu fico perdido Eu fico perdido Se eu fizer isso Como é que você faz Eu prefiro Eu mesmo O que eu faço É o seguinte Eu escrevo Eu faço um documento De texto aqui Eu coloco ali O roteiro Do guia Todo Aí vamos supor Tá no 1 É 1 Abrir a porta Pegar tal coisa Tal coisa Tá 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 O 2 É matar o bicho ali Tal coisa Conquista ali Eu vou jogando E vou lendo O que eu escrevi Dar aí o meu O meu roteiro Entendi Pra mim não ter Que eu gravar E depois falar Colocar o áudio Eu acho que dá muito Mais trabalho Fazer isso É Todo mundo O Malark Falou que ele faz assim Ele grava tudo Não fala um ai Depois ele vem assistindo E faz áudio Por cada parte do vídeo Tipo assim Ele já tem as marcações Mas ele faz áudio Por cada um Tem alguns que ele tá assim Eu já estou de saco cheio Você vai pegar essa Conquista Pra logo acabar É um monte de Que ele faz essas porra Bota um pouco o seu No vídeo Que eu acho que Essas paradas É engraçado Nego vai rir Cara Boa até Esse jogo já Tá me dando dor de cabeça Mas vamos lá Falta só essa conquista Fala uma frase dessa Que eu vou rir na hora Tá ligado Porque as vezes Eu vou dar uma risada E vou continuar fazendo Quando é muito robô É foda Eu fico assim Caralho Entendeu Mas eu Eu sou aquele cara Que Tem algum momento Que me dá Uma trava na minha cabeça Que eu não quero ver Mais guia Sei lá Fiz 20 guias no mês Eu não aguento mais Vou jogar outra coisa Entendeu Eu não aguento mais Me trava Eu tenho uns amigos Faz sei lá 100 no mês Eu não consigo Faço 10, 20 Não aguento mais E sempre Um ou dois No máximo por dia Eu não consigo fazer Dois, três Raramente é dois É um por dia Não consigo Cara E eu demoro Três vezes mais Que o tempo normal Se o vídeo é 10 minutos Eu demoro 30 Eu boto seu vídeo Reproduzindo em 0,75 Ou 0,50 Pra ir fazendo junto Com você E as vezes Você faz um movimento Tão rápido Que eu boto mais devagar Eu volto Pra ver se tá certo E eu sempre assisto Dois, três minutos Aí depois eu jogo Não é eu jogando Ao mesmo tempo Tipo Eu sou tudo ao contrário Galera não Galera faz ao mesmo tempo Eu não Eu vejo você fazendo E depois eu faço Só pra ver como é que é Entendeu Porque já teve jogo Que eu fui fazer junto Eu perdi o guia E tive que jogar Do início Aí eu falei Porra Já fiz 40 minutos Vou ter que jogar 40 minutos de novo Porque eu não Prestei atenção Nisso aqui Entendeu Fui querer fazer Na frente do cara Apertei o botão Sei lá Tinha que escolher Opção 1 e 2 Eu escolhi a 1 Era a 2 Não dá pra voltar Aí tem que jogar Tudo de novo Entendeu Aí eu ficava puto Mas é É coisa minha Tem a galera Consegue fazer Você faz 10 minutos O cara faz com 12 minutos 15 minutos Pô Pra mim Eu bato palma Com os caras Mas eu não consigo não Você segue Tem uns guias Que eu Eu recomendo A pessoa Coloca mais devagarzinho Se tiver muito rápido Tipo Active Neurons O Choron Quest Que Às vezes o cara Faz um negócio tão rápido Que você perde Aí você vai lá Baixa a velocidade E faz direitinho Junto com ele Sim Algum cara de guia Eu recomendo fazer isso Você recomenda É top É Devagarzinho Você vai arrumando Aqui e ali Pra chegar Chegar no ideal Vamos dizer assim Mas maneiro Maneiro Gostei Tem plano Além de guia 1000G Pra outras coisas E tal Tipo Fazer vídeos diferentes Alguma coisa Na sua cabeça Por e contra Eu não pretendo Fazer outro tipo No canal não Que é de coisa De diferente mesmo Que eu já faço Que é fazer live Aí eu jogo Várias coisas variadas Não é live Nada focado em 1000G É uma coisa Diferente Variada Entendi Como é que tá as lives? Mas no canal mesmo É mais isso aí mesmo Pra ficar o foco do canal Só aquilo Só 1000G Porque tem canal Que eu assisto Mas E tem outras coisas Aí meio que Eu não sou de embolar Eu gosto De ficar um negócio ali E pronto Não ficar embolando Os negócios As categorias Entendi Como é que tá as lives? Tá fazendo live na Twitch? Então Na Twitch Eu meio que Dei uma parada agora Comecei na Trovo Foi recentemente Eu tô testando lá Pra ver como é que tá Se tem um público legal Tem O sistema é bom Que a Twitch Depois que abaixou Agora Muita gente Tá mudando Que ficou meio Tá, a galera Tá migrando Então Na Trovo A Trovo é nova Que muita gente Não conhece Eu não conhecia Não sabia nada dela Não sabia se é boa Se não é E lá tem um Um caro de coisa Interessante Tem coisa de monetização Que não tem na Twitch E muita gente fala Que a Trovo É como se fosse Uma mix É Fala que é parecido Com a mix É muito parecido O nego fala Que é quase a réplica Assim Com uma pequena diferença E tal Eu tô vendo muita gente lá E tal Mas eu acho que pra mim É que eu ainda não fui pesquisar Pra mim eu acho que não rola Pra todo mundo eu acho que rola Que lá eu acho que não tem Nada pra você fazer conversa É só gameplay Só game Entendeu As coisas lá Só contam como game Se você entrar e conversar Eles não contam Tipo não dá lá os bônus deles Não fazem as paradas Não pagam Aí eu não sei Tem uns bônus né De evento Tem umas paradas cabulosas lá Tem muita gente lá É que tipo assim Pra mim Como eu sou a primeira vez Que eu tô fazendo conteúdo Eu tô na Twitch aqui E eu tô bem Eu não pretendo sair não Mas eu tô Eu tô feliz Que a galera Tem muita gente fazendo daqui Fazendo lá Fazendo os dois ao mesmo tempo Eu recomendo as pessoas Que é muito legal Eu já tô começando A aumentar minhas coisas Eu já Final de semana Agora eu botei Spotify Deezer E Qual os outros Podcast Google Podcast E o Anchor Eu botei nessas quatro iTunes não deixou Botar ainda São 21 dias Pra liberar Então eu já tô Botando meus podcasts Os áudios Num lugares Eu já faço live aqui E essa live vai pro YouTube Eu já tô tentando Atingir mais gente Mas eu acho que eu vou aumentar Pra Facebook Ninguém usa Facebook Mas eu vou usar lá Porque tem uma galera lá ainda Entendeu Eu acho que eu vou usar o Facebook Tô com devagarzinho Tô vendo pra onde que eu vou Só não sei pra onde Mas eu tô indo pra onde que eu vou Devagarzinho Eu chego em algum lugar Mas tá Tá indo bem e tal Né É Mas você tá fixo na trova Você já fez Quantas lives lá Duas Três Como é que tá Dez Já fiz Quatro Foi legal Já pegou lá Uns 30 seguidores lá 50 Quanto Como é que ficou lá Já tô chegando 50 Já chegando 50 Tô 45 Galera lá Como é que a galera lá Cola no canal Ou você divulga A galera cai lá Como é que funciona isso aí Então Você divulga E também depender Do que você tá jogando Eu por exemplo Tô jogando Fortnite E o Fortnite Ele tá no No evento do mês De setembro da trova Porra Então tá roubando E nisso te dá um bônus Né E fica Meio que destacado A sua transmissão E parece toda hora Gente Que você nem sabe Se é BR Se é gringo Da onde que a pessoa é Parece toda hora Fulano entra E no chat Rola né Uma notificação Mostrando Fulano entrou No canal Aí mostra Se ele seguiu Se ele não seguiu Eu acho que é bacana Esse negócio De mostrar né Que não é aquele negócio Que a pessoa chega Fica quietinha ali Você nem sabe Se ela tá ali Você vê o nome dela Subindo O mixer tinha um programinha Que a gente instalava No PC Que mostrava isso Você podia mostrar Só pra você Ou mostrar no chat Pra todo mundo Né Mas o da trova Parece que é automático Né Tipo o cara entrou no chat Tá logado Aparece lá Fulano já tá logado Né É automático Não precisa nem de bot Não O bot é Mais se você quiser Colocar uma frase Boas vindas Chega aqui Segue lá também Fulano Ah isso é legal Isso é legal Eu vou dar uma olhada Com calma Mas eu acho que Eu tenho que dar um passo De cada vez Pra não dar um passo Maior que minha perna Devagarzinho a gente Chega lá É Eu fico com medo De algumas coisas É Eu fico com medo Das coisas assim Que tá rolando Né A mudança assim Drástica Às vezes você perde Muita gente Público As pessoas não mudam De plataforma De espaço Né Eu não sei como é Que o aplicativo Do celular da Trovo Já usou Do celular da Trovo Funciona de boa Já O app da Trovo Aí parece que Tá meio Bugado ainda Tem gente que Não tá conseguindo Assistir Só tá conseguindo Ouvir Tem uns que nem Escuta Nem assiste Nem nada Só tem chat Caralho Eu não Eu não sei Como é que tá Esse aplicativo Se Tá geral Mesmo Não faço ideia Eu tô usando Pelo navegador Navegador Tá normal Tá limpo Não tem ava Não tem nada Eu já abri Eu já abri o navegador Também lá Tá de boa lá Que eu vi Tem alguém do chat Que usa a Trovo Que já deu uma olhada Já assistiu Alguém da Trovo Tem alguma coisa A acrescentar Só escrever no chat Que eu dou a lida Que é legal Dar informação Pra galera Quem quer O Itz Will Zera Que tinha Dado a raid Ele começou Lá na Trovo Também Foi até eu Que eu recomendei Pra ele Ele começou Lá também Se ele tiver Então ele dá Uma inscrita A gente dá Uma lida Lá na Trovo Tem bastante coisa Em relação A monetizar Igual eu falei Tem esse evento De setembro Aí tem uma lista De jogos Aqueles jogos Tem Fortnite Tem Call of Duty Mobile League of Legends E outros Se você transmitir Bastante daqueles jogos E conseguir Entrar no Trovo 500 Que é um ranking Que quanto mais Você fizer E tiver bastante Gente te assistindo Direto mesmo Focando ali Vai aumentando Suas horas assistidas E nisso Você tem a chance De entrar nesse Trovo 500 Que lá tem As classificações Tem Bronze Prata Odo Quanto maior Força a classificação Mais dinheiro Você vai ganhar Vamos supor Que o Bronze Ganha 200 dólares O Prata Ganha 500 dólares São milhões De dólares Aí Que é dividido Entre os 500 ranks Quem está Nos top 500 Sim Eu que comecei Agora Eu já estou 700 Caralho Maneiro Vai entrar Então Até o final do mês Talvez Consegue O canal O canal do Duffy Que veio aqui Que veio aqui Amigo meu Ele falou Que tinha acabado De receber um e-mail Que ele virou Platina Lá Dos top 500 Não sei como É que funciona Isso Mas é alto Para caralho Ele disse Que tinha que bater Um X de tempo Lá E estava fazendo Muita live De muito tempo Só que ele bota A gente Para caralho Acho que é 250 pessoas Quanto mais Melhor Ele botava 250 pessoas Assistindo ele Eu falava Caralho Sério 250 É doido Entendeu Mas ele estava Migrando Ele estava Abrindo live No Youtube Aí bate Mó galera Aí ele abriu Na Twitch Mó galera Aí ele pedia Para a galera Ir para a Trovo Aí mó galera Ia para a Trovo Então ele ganha Twitch Ganha no Trovo Ganha no Youtube Ganha em todo lugar Entendeu É louco isso Entendeu Eu olhei e falei Caralho Foda Bombando Sacou Maneiro né Na Trovo Quanto mais Tank né É mais Dinheiro Que vai entrar Eu vi Até os menorzinhos né É Eu vi o Capitão Schultz Lá O XBzinho Que está aqui No chat Tem uma galera Já lá né Tchacate Eu acho que foi Para lá também É legal isso Galera Só que eu acho Que começar do zero Toda hora Foda Sacou Eu faria nos dois lugares Faria aqui Faria lá Ao mesmo tempo E divulgo isso Aqui e lá Aqui e lá Aqui e lá O tempo inteiro Entendeu O cara abre aqui Abre lá Não sei Essa é a minha ideia Assim mas Não sei se o PC Da galera Aguenta fazer isso né Não sei se o restring Funciona Como é que funciona Eu nunca testei Estou para testar Eu faço direto Do console Lá patroa Você joga para Twitch Da Twitch Você joga para lá Sim Eu uso Eu uso o Wirecast Foi até o canal Do Ed Que me recomendou Eu conversei Uns dias atrás Com o Ed E tal Até agradeço Que se não fosse ele Eu nem ia estar Sabendo disso Que ninguém Chegou em mim E falou Ah fulano Tem isso Tem aquilo Eu só consegui Tweet Você não consegue Fazer direto Do PC não? Você não consegue Fazer direto Do PC não? Você faz guia? O meu PC Não aguenta Se eu colocar A capa Ele pega até fogo E sai correndo O PC não aguenta Como é que você faz Como é que você faz A edição de vídeo Então? Nele? Aguenta a edição? Não Ele editar vídeo Até vai O jogo Eu consegui aqui Eu fiz um teste Eu comprei uma placazinha De captura Mais Mais baratinha Eu fiz um teste É É essa aqui? Aí Sim Sim É parecido com essa Foi até na Shopee É E aí? Então Eu fiz um teste Eu olhando aqui Eu jogando aqui Tá mais ou menos Mas eu fui olhar Na live Tá travando Tá legando Mas diminui a resolução 720 30 fps Tentei diminuir Mas não sei Esse PC aqui Não é pra Ele não é pra jogar Coitado dele Ele é um soldado Que só serve ali Pra curar os outros Ele não serve pra lutar Quanto de memória ele tem? Você sabe? De cabeça? Tem 4 Tem que botar um 8 Aí ou 16 Sei lá 8 ou 16 Sim Eu botei 16 No meu aqui Ele aceita 1080 Mas acima de 1080 Ele trava 60 fps É foda Pegar Eu boto até 49 fps Às vezes Ou 30 60 não pego Live de 60 fps Não vai Entendeu? Mas é E meu PC é bom O problema é que minha placa de vídeo Queimou Eu tô sem placa de vídeo Mas vai chegar uma nova aí Uma usadona aí Eu peguei uma usada agora Só pra ter uma aqui Assim Só pra enganar né Mas devagarzinho Eu chego lá Eu não tô fazendo uma gameplay Eu fiz uns testes Funcionou Futuramente eu vejo Se eu vou fazer direitinho aí E tal Vou continuar com os podcasts aqui Eu vou ver como é que vai fazer isso aí Devagar a gente chega lá né É de pouquinho em pouquinho né De pouquinho em pouquinho É como diz né A galinha enche o papo né Então Mas de pouco em pouco Você chega a algum lugar Cara O que eu recomendo É divulgação Você já viu alguns podcasts Meio Eu falei isso Pra galera Eu acho que é O legal Eu vi lá que você fez um discord Lá do seu canal Tem uma galera lá Você tá divulgando Isso é um meio de caminho Pra divulgar No twitter lá Você já tá divulgando também Que eu via Entendeu? É... Só melhorar Só daí pra cima Entendeu? Já começa a ver Como é que os caras fazem o guia Qual hashtag bota Aumenta lá no youtube Lá esse alcance Quando eu botei Thumb Hashtag Um inscrito lá Triplicou o tamanho do meu canal Eu tinha sei lá 50 seguidores Pulei pra 200 300 Aí tu subi Subi Cheguei em mil Entendeu? Então Foi também uma tristeza Foi chorando aqui sempre Nos podcasts E tal E ainda tô aí ó 1200 Eu acho que eu cheguei 1200 e pouquinho Devagarzinho Entendeu? Mas é o maior maneiro Ver os números assim Tu fica olhando Caralho Porra Eu comemorava 3 views Aí de repente 10 20 Isso é legal Tem acontecido isso com você? Você tá comemorando lá Os views? Sim É igual tipo Na Trovo Por exemplo Eu falei que o pessoal Ah vou fazer um teste Aqui na Trovo Aí tipo O pessoal foi Seguiu um Seguiu o outro Seguindo Nesses dias aí Já chegando 50 Foi até rápido E É cada um ali É uma vitória Eu sempre Comemoro Às vezes eu ganho Um joguinho ali Eu consegui Só pra ter noção Já consegui ganhar Jogo De Igual tipo A Sun Times You Os jogos indie Entre outros Acho que é PigDev Se eu não me engano O nome dela Ganhei também jogos E eu não tinha Nem 100 Eu não tinha nem 100 Seguidores Tanto no YouTube Quanto no Twitch Eu não tinha seguidores E nisso que eu já ganhei Eu fiquei Felizão Porra Como assim cara Eu não acreditei E quando eu ganho Eu falo com o pessoal É sempre aqui Você ajuda os outros E é ajudado Sempre Pedir pra galera Os canais dele estão aí Galera Segue aí Dá o follow Pra ajudar ele Os números dele crescem Ele passa a ganhar jogos melhores Ele começa a botar Mais guias Então segue ele Nos canais Indicados O YouTube de preferência Pra subir o YouTube lá Chegar em 200 Quanto tá no YouTube Você lembra Quanto você tá No YouTube 170 Seguidores É 170 né Acho que tá 169 Ou 170 Negócio assim Acabei de olhar aqui 173 Então tá pago O podcast tá pago É pra ganhar um Tá pago 173 Então a galera Dá a moral aí Quem tiver no chat Entra lá Dá o follow Pra ele pegar um 200 Quando acabar o podcast Eu vou botar lá no Twitter Pra gente dar uma explosão Nisso aí Chegar em 200 Chega em 200 Chega hoje ainda Será no Twitter lá Se eu botar Será Talvez chegue hein Galera Eu vou pedir um favor aí Pra vocês Ó Vou pedir quem tiver aí no chat Dá uma moral aí Vamos fazer o seguinte Pega um print aqui Do eu e o Code Aqui Lá no Twitter Deixa eu pegar seu Twitter Pra não falar merda Pra não falar merda Marca Marca Ricaonbr Lá E o Code Eu vou botar os dois De marcação no Twitter Pede pra galera Seguir o canal dele lá Galera O link aí do YouTube Tá aí ó Bota os dois Arroba aí Tira um print aqui Da live Pede lá ó Aí o Fernando LB Falou que seguiu lá No YouTube lá Também Tira um print Obrigadão mesmo Galera Pega o canal Do YouTube dele aí Bota lá no Twitter No Twitter lá Marca o Code Me marca Pede pros seus amigos Seguir Guia de 1000G Pra quem gosta Aí ajuda aí Fala que eu tô pedindo lá A meta de 200 Quando eu acabar aqui Eu vou fazer o post lá Vou marcar lá Quem fizer esse print Coloca o print lá Coloca o canal do YouTube dele Ó O Cruiser Falou que seguiu também Será que chegou? Quer ver o que tá bacana? Hã? Você coloca lá Que o pessoal seguir E fala assim Se bater os 200 Na próxima live Podcast Que você fizer aí Você sorteia Ou no Twitter Se quiser Eu vou te dar 3 jogos 1000G Aí você sorteia o pessoal Ih caralho Agora ficou sério o bagulho Ó Então é o seguinte Vou fazer o seguinte Então com você Então se você A gente vai Quando acabar o post aqui Eu vou lá No Twitter Eu vou botar lá Vou marcar você Vou marcar o canal do YouTube Vou falar Galera Se chegar em 200 aqui O Code Vai sortear Vou botar 3 jogos É Aí bota sorteia Sorteia lá É melhor no Twitter É lá Mas você tem 3 aí Tranquilo aí na tua mão Você prefere Sortear lá no Twitter Não precisa ser no podcast Aqui não Você pode socialar No Twitter Que aí Só a galera Que seguir você Tipo Não precisa me seguir não Segue você Segue seu canal E você Aí se o cara Escreve embaixo Ele pede pra ele Escrever alguém embaixo Se chegar em 200 A gente sorteia os 3 Pra quem escreveu O nome ali embaixo Vamos fazer isso? Eu tô até fazendo Uns dias atrás Eu comecei esse negócio De sorteio no Twitter Aí como é que eu faço? Eu coloco lá Os 3 passos Me seguir E coloco 2 amigos Streaming Eu coloquei o Will Que é recentemente Eu conheci ele Coloquei o Piorini Aí acabou o sorteio Eu tinha feito Do Outlast Era seguir o pessoal Dar o retweeter E seguir meu canal Embaixo Que era do YouTube Aí esses dias atrás Acabou Do Outlast Eu abri outro Coloquei do Devilmicron E4 Tá rolando ainda Vai encerrar dia 13 Aí eu já coloquei Mais dois Streamings novos aí Eu coloquei O Gut Shelby E o Luciano Recruta Top E coloquei lá Retweeter Só que embaixo Dessa vez Eu coloquei Meu canal da Trovo O pessoal conhecer também Ah galera E eu vou fazendo isso Que aí o pessoal Tipo Me conhece E conhece também Os outros caras né Sempre tem gente nova aí E se eu recomendo O cara é top É só o cara top É só o cara bacana Gente fina Tá sento aí Comunicando Então eu vou fazer Esse esquema aí Quando eu acabar aqui Eu vou fazer um Twitter lá Vou marcar o code E vou botar Galera Se esse canal aqui Chegar em 200 seguidores Tem 170 né 170 e alguns Né Deixa eu ver aqui Sim 173 Se chegar em 200 Aí ele sorteia 3 jogos Ali na lista Não precisa ser Pode botar 1 jogo Os outros 2 você bota lá Na tua live lá Que é pra bombar Mas bota 1 jogo 1 jogo Vai chegar em 200 Vai chegar Eu vou marcar uns medalhão Lá grande Lá Aí já cai uma porra de gente Lá Beleza Aí o Maximoff Falou que escreveu também Então vamos fazer isso Então vamos fazer isso 1 jogo 1 jogo 1 jogo Pode ser 3 é muito Os outros 2 você guarda Eu tenho umas 30k aqui de jogos Soubendo Então bota 3 Então vou botar 3 Então vou botar 3 então Achei que você tinha pouco Então vou botar 3 então Então 3 Ó galera Então eu vou pedir pra vocês Vai botando o print aí Da live eu e o Code aqui Marca os arroba aí Tá aí no chat Segue o canal no YouTube dele Quando acabar a live aqui A gente vai fazer o Twitter lá Salve Crevin Seja bem vindo Então tô falando aqui hein Crevin Pega essa ideia hein Tira um print aqui da tela Que você assistindo Bota lá no Twitter Marca eu e o Code Que a gente vai fazer uma lista lá De quem tá fazendo esse esquema lá Se chegar em 200 O canal dele A gente já Lança o sorteio de 3 jogos Mil Gzão Mil Gzão Aí o Code vem embaixo Escreve os jogos E tá Aí ele faz a regra lá Ele que monta o bagulho Beleza Vamos combinar essa parada hein Pra ajudar hein Porque sozinho A gente nem é corno Tem que um ajudar o outro É o único jeito que eu descobri De a galera se ajudar aí Nos canais e tudo mais Eu já fiquei feliz E que já ganhou 4 seguidores Já tá pago Né Me fala aí cara Como é que tu caiu no Xbox Como é que comprou um Xbox O que que tu pensou Pô vou comprar um Xbox Caralho Quem te indicou Um amigo Uma amiga De onde surgiu essa ideia Então tipo A minha vida toda Eu sempre joguei Desde os 6, 7 anos de idade Desde o Atari Lá né Dos consoles antigos Mas aí eu parei Nos consoles Quando chegou a época Que tava Playstation 2 Tava lançamento Eu acho que eu tinha Uns 12 ou 13 anos Na época Aí eu tive até Lojinha Que é aquelas lojinhas Que você vai lá Locadora né Você paga Uma hora Um real 50, 60 Meia hora Eu fiz com meu primo Porque como eu era de menor Não tinha Como eu cuidar daquilo Sozinho Meu primo tinha Dois consoles Eu também tinha dois Aí depois a gente Comprou mais E montamos Uma lojinha Fizemos aí Acho que uns 2 anos De lojinha Caralho Eu tava por volta De 14, 15 anos Só que isso aí Foi meio que Teve uma época Boa E uma época Que começou O pessoal Cansado daquilo Começou a ir pro computador E nisso Eu desisti Daquilo Eu falei Ah pô Vou ficar no computador Eu comecei a jogar Muito MMORPG Sempre joguei Bastante E fui jogando Joguei de tudo Começando do PW Perfect World Foi Perfect World Cabal Naquela época Era bom Nossa Cabal Lineage Talismã Online Deixa eu ver Tinha tanto jogo Preston Taylor Preston Taylor Nossa Que época Guild War Foi muita coisa jogando Guild War Não jogou melhor? Não jogou melhor? Qual? World of Warcraft Porra Uou Nossa Aquilo lá Eu tinha guilda Eu tinha guilda E eu matei o Leech King No lançamento do Leech King Lançou Passou um mês e meio Eu matei o Leech King Tinha guilda Tomava conta Tinha horário pra raidar Eu consegui tirar isso da minha vida Eu nunca mais volto Nunca Esses dias eu instalei Falei Tô fora Não entro Se eu entrar Eu não saio mais Eu não saio Cara É um mundo É um mundo E eu gostava de conquista lá Eu fazia conquista lá Montaria Nossa senhora Era doido jogando Era guildmaster Era dono da guilda lá Isso é louco Nunca mais É doido Eu abri o Neville Winter Aqui no Xbox Eu já fiquei com medo De não largar mais Consegui sair também Já estava jogando Igual um doido Eu falei Não, não, não Para, para, para Já dei uma parada na hora Que o Neville Winter Era gigante Mas e aí Esses jogos Você tem que jogar Quanto mais você jogar Mais recursos você adquire Fica mais forte E conhece também Novas pessoas aí Faz amizade com pessoal bacana Tem muita treta em jogos Assim também tem Tem muita Pessoal que é infantil Gosta de Querer prejudicar o jogo dos outros Mas As amizades que você faz ali Não importa se tem Pessoa ali que não quer Que você joga Você supera aqui dali E vai passando uma hora Um dia Um mês Um ano Você nem Eita Deu uma travada Calma aí galera Que já deve voltar Voltou, voltou Vai, vai Voltou, voltou Então é um É um jogo que tipo Não tem como você jogar Ah, vou jogar só uma horinha Vou parar Não tem como você fazer isso É impossível Você vai jogar uma hora Duas, três, quatro, dez E assim vai Às vezes você vira à noite E fala Nossa, já é outro dia Nem vê a hora passar Eu me prendi muito nisso Muito jogo E tipo Às vezes Jogava lá um MMO e tal Aí muita gente Começa a parar Aí você é líder de guild Você é sub-líder Você é encarregado De alguma coisa Aí você tenta ajudar os outros É manter, né Continuar jogando Só que os caras Tem compromisso Tem filho Tem família E na época Eu era novo, né Não tinha esse tipo De compromisso Era livre, né Quantos anos você tem? Muitos caras Quantos anos você tem? Não perguntei Eu atualmente tenho 28 28 E nessas épocas Que eu focava muito nisso Eu tava ainda novo 17 18 anos Aí por volta do 20 Que eu comecei já Jogar menos Comecei já Ficar tipo Se eu jogava 8 horas Antes Eu comecei a jogar só 4 Que aí tem compromisso, né Tem Você tem que marcar De fazer alguma coisa Com alguém Você tem que marcar um Um compromisso ali Não dá pra você jogar Você vai ter que ir no compromisso Porque você já é adulto, né Você não tem como Sair fora Você não tem como Ficar o dia todo dormindo Não dá É meio difícil É complicado Aí Nisso eu fui jogando Jogando, jogando Aí quando chegou O negócio dos 1019 Por aí Eu até olhei assim Cara Meu PC tá ficando ruim Eu Fiquei tipo Chateado Que eu joguei tanto tempo E o PC é uma coisa Que gasta, né Sempre gastou Não adianta você falar Ah, vou comprar um PC agora De 10 mil Nunca mais vou gastar nele Você vai gastar Isso ainda existe Não importa Quem falou isso aí é maluco Então Sempre gasta Eu Eu não tava tendo condição De gastar Não tinha condição De gastar num PC agora Que tá caro Aí depois começou Esse negócio de pandemia, né Aí As coisas Não tem como Eu falei assim Pô, cara Eu tô com maior saudade De jogar um console Última vez que eu joguei Nem sei quando foi Nem lembro do jogo E tal Pô Será que eu dou uma chance Eu não tenho como Comprar um PC agora E ficar sem jogar Eu não fico Entendi De jeito nenhum Eu falei Cara Eu pensei assim Pô Último console que eu tive Igual foi questão de lojinha Locadora Foi o Playstation 2 O mais recente Assim naquela época Falei Cara Eu não quero jogar Playstation Porque pô Eu tive uma raiva do Playstation Não falo que tipo Ah A Sony é isso A Sony é aquilo Não Todo Toda empresa aí tem Lados bons Tem lados ruins Mas só que tipo O Playstation 2 Deu muito defeito Muito defeito Naquela época Entendi E a gente ganhava Na lojinha Gastava Manutenção Ganhava Gastava Ganhava Gastava Não tava tipo Tirando tanto lucro Eu Quando eu falei Ah cara Vou comprar um console Mas não vou comprar Playstation Me arrependi Naquela época Foi um console legal? Foi Eu joguei bastante coisa Joguei muita coisa aí Interessante Mas eu não quero Nele Eu quero uma coisa nova Aí eu Tava em vários grupos De Facebook Eu olhei assim Cara Xbox Mano Eu nunca tive um Xbox Vou pegar um Porque sim Pô Será que eu compro? Eu fiquei meio Sei lá Eu falei Cara Quer saber Eu vou comprar Fui lá E eu pesquisei Pra ver Que já tinha um One Óbvio Aí eu falei Não Eu vou começar De baixo Eu vou comprar O 360 Pra mim ver Como é que é o esquema Se vale a pena Mesmo Desde o princípio Eu lhe conheceu Um pouco ali Do início Do que eu já pegar No One E não saber nada Eu fui Peguei o dinheiro Fui lá na loja Tem Xbox aí Aí eu falei Qual que você quer Eu falei Eu quero 360 Tinha um só Um único só Na loja Aí tava até lá De monstruário Tinha até uma skin Do GTA 4 GTA 5 Quer dizer Eu falei Cara Quanto que é Eu quero ele Já completo Quero tudo que tem Aí ele falou Que tem Kinect Eu falei Quero dois controles Eu quero já jogo Eu quero Aí ele falou Tem controle Eu nunca joguei No controle Sem fio Caralho Aí eu já fui Comprei a pilha Com carregador Sei que foi Eu comprei na loja Ali tudo E ele veio desbloqueado E eu ainda não tinha Noção desse negócio De desbloqueio Não sabia que tinha O LT Tinha o outro lá Que não joga online Eu falei Pronto velho Será que eu fiz A escolha certa Que eu só fui saber disso Quando eu comecei a jogar Eu não tinha pesquisado antes Entendi Eu gastei um dinheiro não velho Eu comprei na loja Comprei jogo Foi mais de 20 jogos Que eu comprei Foi mil e burduado Que eu gastei Kinect Dois controles Novinco Garantia Zeradinho lá Pronto pra Meter a lenha ali E jogar Aí foi Comecei a jogar Aí eu joguei um jogo Joguei outro E eu nisso Eu não me liguei No negócio de conquista Eu não sabia Que tinha conquista Eu tipo Eu vi que Subiu um negócio na tela Falei Que porra é essa Conquista Como assim Que porra é essa Cara Que que é isso Tá parecendo a Steam Que eu já conhecia a Steam Cara Como assim Nunca tinha visto isso Num console Eu falei Porra mano Que legal Que aí Tipo Conquista Eu pensei Cara Eu vou fazer conquista Tipo Eu não acho graça Eu pegar Vou zerar o jogo ali Vou pular pra outro Vou zerar Vou pular pra outro Eu gosto de aproveitar O máximo do jogo Sim Quero pegar os 100% ali Fazer o que tem que fazer Maneiro Aí eu falei Pô É conquista Eu vou fazer conquista Eu comecei Fiz um pouquinho Um Fui um pouquinho no outro Aí eu fui O meu era desbloqueado Eu fui lá Comprei uns 100 reais De piratão Taquei no jogo Joguei um Joguei outro Às vezes não funcionava um Eu ia pro outro E nisso eu comecei Ver também Que a princípio Uma semana depois Que eu já tinha comprado Uns jogos pirata Eu vi Porra Negócio pra jogar online Tem que pagar Aí eu Falei Eu vou pesquisar Vou ver que porra é essa Ver se vale a pena Eu pesquisei E vi que não era só jogar online Você ganhava jogo também Falei Cara Que mole que eu to dando aqui Velho Pô Podia ta ganhando joguinhos aí Tem promoção ali Com desconto Jogo 5 7 reais Falei Não É agora Assinei já A gold E comecei Joga nisso Eu comecei Cara Vou fechar mil Gzão Tal jogo Aí começa Já era De tanto jogo Eu não tava dando conta Eu não dei conta De tantos Que eu fui no carinha Da barraquinha Falei Cara Você tem jogo de Xbox 360 Ele Tem Só tem poucos aqui Vai chegar mais semana que vem Mas você pode me encomendar Eu falei Beleza Eu vou fazer uma lista Aqui Eu fiz uma listona pra ele Aí eu comprei um tanto Depois de uns 2, 3 meses Fui lá Comprei mais 150 jogos Caralho Comprei muito jogo pirata Velho Eu nem joguei tudo O mais engraçado Joguei tudo Você ainda tem Esse 360 Pirata ainda Que funciona aí Fica online Não O 360 Eu vendi ele Um pouco depois Que eu comecei a jogar nele O que? Uns 6 meses Talvez Acho que até mais Aí eu falei Cara Eu tô muito afim do One Por quê? Eu comecei a jogar Guias Bastante lá E nisso Não tinha continuação Do Guias No 360 O Guias 4 O Guias 5 Não tinha Falei Cara Ah não Aí não Eu quero Eu quero continuar ali Tem uns outros jogos Que eu quero também Resident Evil Remake Dark Souls O 3 Eu não joguei Falei Cara Eu quero Comprei um One E eu fui Tipo Aconteceu disso Pandemia Começou as coisas Ficar caras E foi uma história Que eu até contei Pra várias pessoas Que eu fiquei Bolado da vida Eu tava Querendo comprar um One Né E nisso Eu não tinha condição De comprar Não tinha ainda Dinheiro E não conseguia vender Meu 360 Nem por Reza Aí eu falei Ah cara Se for pra me dar De graça O console Que eu paguei caro E tá perfeito É melhor deixar guardado E o único defeito Que deu nele Só foi a fonte Que queimou O resto Tudo tava de boa Aí eu falei assim Ah cara Vou esperar Eu vi que tinha Xbox One O que eu comprei aqui Que é o digital Ele tava Acho que R$1.300 Eu tava só com R$900 Eu falei Porra velho Eu tenho que conseguir Aí começou Pandemia Coisa começou Falar que vai aumentar Começou a aumentar Calma aí Deu uma travada Console Voltou 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 Vai Voltou Voltou Aí eu falei Eu tenho que comprar Esse console R$1.300 Tava na promoção Acho que foi até Na Submarino Se eu não me engano Foi na Americanas Eu tenho que comprar Aí quando eu tava Com uns R$1.200 E pouco O que aconteceu? Console subiu O preço Devido a pandemia Já foi pra R$1.500 Já foi pra R$1.500 Cacetada Eu falei Você tá de sacanagem Eu falei Não Não pode Não pode Eu fui chegando Nos R$1.400 O que aconteceu? Subiu pra R$1.600 E pouco Eu falei Você tá de sacanagem Quando chegou Nos R$1.700 Eu falei Não Agora Agora eu vou Conseguir o dinheiro Comprei essa porra O mesmo console No mesmo vendedor Que foi até na Americanas Depois que eu comprei Já tava R$1.800 Cacetada O mesmo console Foi setado Sacanagem Acho que foi uns R$70 R$80 De frete Que eu sou aqui de Minas Aí Mas o preço Veio garantia Veio os negócios Tudo Veio três jogos Veio o Minecraft Veio o Sia E veio um cartão Do Fortnite Que vinha com R$2.500 Vê Bucks Vinha uma skin Cheio de coisa HD são de 1TB Cheio de coisa A única coisa Sim A única coisa Que ele não tinha É o leitor Que é o digital Ele não tinha leitor Mas isso é de menos Compra tudo online É Compra tudo online Pronto Você compartilha Conta com algum amigo Code Você e um camarada teu Alguma coisa assim Não Nunca compartilhei Eu gosto de ter Minhas coisas Conta sim Eu só compartilhei Na época de PC Cara Se tiver alguém Da sua confiança Que você acha Confiança Acho que é uma boa Porque tipo Você tem 400 jogos O cara tem 200 Pum O mundo faz assim Vum Pelo menos Eu estou mais tranquilo Porque eu tenho Muitos jogos Sacou? Mas Eu vejo isso Mas lógico que você tem Que confiar Eu sei que é difícil Essa parte Sim Deixa eu dar um salve Para o Sparrow24 O Nil Salve O Nil Falou que você parece O Tom Delong Do Blink For Honor 2 Você gosta do Blink? Nossa Já ouvi muito Blink é top Você deve Nossa É maneiro Blink é maneiro Tem alguns jogos Que é maneiro jogar Ouvindo Blink Eu gosto de ouvir Blink Cara tem um tempo Que eu não ouço Blink Vou ver se eu jogo ouço hoje Top Cara Fora que compartilha o Gamepad Ah é Compartilha o Gamepad Tipo Tu assina um ano O cara está assinuando Tu assina um ano O cara está assinuando Sei lá Faz um esquema Eu acho que se fizer um esquema Sem pensar em dinheiro Cada um tem o seu e pronto Acabou Tipo assim O que você comprar é teu O que ele comprar é dele E pronto E vai jogando Daqui a pouco Bum Brota uma porrada de jogo Na tua conta E vai ser caralho O malu comprou Dez jogos lá Sacou Eu recomendo as pessoas Entendeu Mas eu estou ligado Que pode dar Eu estou dizendo isso Eu vou dar um exemplo Para você Eu tenho alguns amigos Muito de longa data Juntou uns cinco Cada um tem um Uma conta Então eu tenho duas O maluco tem quatro Outro tem um Cada um tem uma conta E os caras botam jogos lá Só jogos tipo esse guia De 1000G Tudo simplesinho Cada um tem sua conta Ponto Então tipo Eu abro Já as vezes o videogame Aqui Se eu logar na conta deles Três outros jogos Desloga na conta Pronto Acabou Entendeu Não dá merda Não dá nada Porque é muita conta Ninguém joga a mesma conta Nada Dá merda nenhuma Quando alguém está logado Nessa conta Ninguém joga na outra Tá ligado Aí agora Agora há pouco tempo E eu me assustei Criaram uma conta Assim chamado Pass Que é só Triple A Aí eu falei Ah caô Vocês vão botar Triple A aqui Os maluco começaram A botar jogo Triple A Aí eu já levei um susto Entrou uns 20 jogos Tripo E assim Caro E eles botando jogos Eu falei Porra Entendeu E não dá problema não É tanta conta Isso é uma recomendação Que eu faço Entendeu Lógico que com amigos Combinando Amigos de longa data Sem dar merda Entendeu O Gisek falou Ele parece o baterista Do Fallout Boys Pô os caras Eu já ouvi isso Tu já ouviu isso Tu já ouviu isso mesmo Não Os caras Sei lá Será que é por isso Que eu odeio sorte Do Sub É Pode ser isso aí também Os maluco estão falando Aí Tu está trazendo Os dublês Da porra toda Sexta-feira Teve o dublê Do Matiz Que é o Goku Lá da academia Ele é igualzinho O cara do Tropa de Elite Hoje ele está falando Que é o do Fallout Do Fallout Boys Que é o Pete Wentz Eu não sei Esse eu não conheço não O do Blink Eu conheço Fallout eu conheço Não Fallout Boys Eu já ouvi Mas quem é o Pete Eu não sei quem é não Tu já ouviu essa banda O Fallout Boys Já sim É boa né Eu gosto também Tem umas músicas legais Mas eu não conheço Quem toca Essas paradas Só conheço aquele cara Com bonezinho Não sei o nome dele É ele? É o cara do bonezinho? Não né O baterista né Não Baixista Que ele falou É baixista Eu sei que faz tanto tempo Que eu não escuto música Sério? Falar a verdade É muito Muito jogatina O mais engraçado Que eu tenho Eu tenho uma tatuagem De uma banda Qual banda? E faz tempo Que eu não escuto Qual banda? Eu vou mostrar Você tenta adivinhar Tá bom Vai Fudeu Vamos lá Alguém tenta adivinhar Caralho Deixa eu pensar aqui Quer que eu vire assim? Não Não precisa não É caveira de asa Cara não sei Vamos ver se alguém sabe É metal? É rock metal? Não sei Será que é? Aí ó Acertado Nunca ouviu falar Easy Aerosmith Caralho Aerosmith não Aerosmith? Tô louco Aerosmith Não É a Avengers É a Avengers Olha os caras Todo mundo sabe Eu não conheço Eu não conheço Nunca escutou? Não Vou até escutar Quando acabar aqui Eu escuto Nunca escutei Eu sou aquele cara Mais modinha Tá ligado? As bandas de rock conhecida Pra mim Rock começou Quando eu fui no Rock in Rio Assisti o Guns N' Roses Eu não era conhecido Assim Não assistia muito rock Nada Meu irmão Quando ele entrou no palco You wanna fuck You wanna fuck You wanna fuck Dá uns gritos loucão You wanna fuck You wanna fuck Baby You wanna fuck Aí ele não parava O daime Aí eu Caralho Tipo Aí aquela porra assim Aí o chão Todo mundo pulando junto Eu falei Caralho Eu falei Que porra foi essa É louco Porra A Vendice é o Backstreet Boy Do rock Ah não Aí não Aí Aí pegou perdado Aí não Porra Aí não Como é que é? Roubaram o do Overkill Roubaram o do Overkill Porra Aí é foda Caralho Backstreet Boy Aí é foda Aí é foda Porra Aí não Porra Alvejante Sete Os caras estão zoando Cogemito 2000G Revoca chegou aí Salve Revoca Os caras estão zoando Salve Qual banda mais você escuta aí Sem ser essa Tem outras Que você gosta assim Você fala Cara De tanto tempo que eu Que eu não escuto Mas das últimas que eu escutei Tem Blacktide Tem Suicide Silence É você já ouviu falar Suicide Silence Eu já ouviu falar Mandando áudio Acaba Música Que é mesmo Eu não escuto Caralho Eu fico meio Perdido nas músicas Ó O Revoca Has I Lay Dying Deve ser uma música né Uma banda É uma banda Aquilo aí Has I Lay Dying É uma música ou uma banda Se eu não me engano É uma banda É uma banda Top É sendo coisa também Tá vendo Eu sou rock Rock Modinha Chris Sarah Smith Guns N' Roses É Sei lá Essas bandas Rock tem pra todos gostos né Tem vários Eu gostava do Charlie Brown Mais leve Eu gostava do Charlie Brown Fui vários estudos Charlie Brown Do Rapa Mas ainda é mais Rock né Tipo um reggae né Tipo um rap rock né Sei lá como é que é O nome né Eu não sou metal É Isso que eu ia falar Metal não é comigo né Blacktide O Neil botou ali Blacktide Top do Dirt 2 Própria Tocava o Shepard File Na DLC do Black Ops 2 Mapa Olha lá Salve John Seja bem vindo meu camarada Puxa uma cadeira aí Blacktide é foda Blacktide Galera Eu vou aproveitar Que chegou uma galera Puxa Uma galera aí né Aproveitar que chegou uma galera aí Ó A gente fez um desafio aqui E daqui a pouco Eu vou lá pro Twitter Confirmar esse desafio Que o Cold Jay fez aí pra gente O YouTube dele Tá com 170 E lá vai aí Seguidores Se chegar em 200 Ele vai sortear 3 jogos 1000G lá no Twitter A gente vai marcar lá O Cold E vai me marcar lá E vai marcar aí Algumas pessoas aí Que aí vocês escrevem Embaixo assim Os amigos Quem seguir Se chegar em 200 seguidores Ele vai botar 3 jogos 1000Gzão lá Ele vai falar Quais são os jogos lá Tem Crypto Serpente King na lista O Cold Não O Crypto é 1000G Mas não é tão fácil não Olha aí ó Crypto dá massa Mas o Crypto não vai tá lá não Ele vai dizer os jogos lá Mas no final No Twitter Eu vou marcar ele lá Então quem quiser ganhar Um joguinho lá Ó Ó O João vai entrar lá Ó Eu vou botar lá Os caras de Tabate O Crypto da Serpente King Ele Falta pouco galera 23 lá Eu já vou marcar uns amigos lá A gente vai botar A gente vai fazer uma brincadeira Eu vou falar assim Até 200 Sorteia 2 jogos 253 Caralho Audacioso né O Cold Né Será Será que dá mesmo Vou fazer essa porra Vou falar assim 1 jogo até 200 3 jogos até 250 Vamos fazer assim Cair é legal Pra tu né Pode ser Vamos fazer assim A cada 20 Vou botar assim Se chegar em 200 É um jogo 225 é 2 253 Fechou? Fechou Aí viu galera Então ó Exclamação convidado Entra lá no canal dele Do YouTube lá E dá aquele follow Ativa o sininho lá Que aí chegar né Ele veio pra cá com 160 Que ele falou 160 e pouco Tava 174 Tava 174 175 Ó Ó A gente vai fazer um desafio Porra Porra 250 tem Albedo e Horace Se comemorando Cara Nenhum dos dois Eu fiz mil G ainda E olha que eu já Fim mil G Olha que nem eu Nem faço Nem eu não fiz Não faz Pula esses aí Não faz É ruim demais Já me inscrevi lá O Jacek já se inscreveu Top Obrigado A gente vai fazer Essa brincadeira Lá no Twitter Tomara que chegue em 250 Eu acho que vai chegar 200 eu acho que chega Mas a gente vê Ó O Evoker também Ó O Nil também Ó A galera tá aumentando O Nil tá aumentando Tá vendo A gente vai fazer Essa brincadeira aí Três joguinhos né Vai acabar caindo Algum amigo aí Ganhando joguinho E fica de boa né Mil Gzão na conta Beleza E tem mais um sorteio Lá no meu Twitter Do TheFilmai Cry 4 Acaba dia 13 Olha lá E ele tem mais um jogo No Twitter dele ó Já tô lá Vamos lá galera Aí ó Show de bola galera Tá vendo Vamos ajudar os canais aí Dia de Mil Gzão Que ele tem o canal dele Então Já deixa salvo aí Toda semana E eu sempre tô sorteando aí Nas lives né Eu falo assim Tem É surpresa Pode acontecer na live amanhã Depois da manhã É pra pegar Quem tá realmente né Seguindo Quem tá acompanhando Quem tá prestando atenção né Ontem mesmo Eu sortei três jogos lá Dois deles é Mil Gzão Uma hora e pouca Jogos Indies Mas vezes quando eu sorteio Um negócio mais Mais elevado né Que não é Mil G Em uma hora Duas horas Eu ganho as vezes aí Um extra né As vezes eu ganho Duas K Três K Aí eu vou ficar com K Pra quê né Eu não vou vender Não vale a pena eu vender né Se eu ganhar Eu vou distribuir pros outros Eu não vou ficar com elas Pra quê Top Eu sempre mando o pessoal Meu sonho é sortear 50 keys Do Crypto Serpente King Tipo ir lá na loja Comprar tipo Sei lá 30 keys 50 E sair jogando Pra todo mundo Crypto Serpente King Eu sou o maior Desseminador do Crypto Serpente King Caralho Imagina Live dos 100 keys Do Crypto Serpente King Ha 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 Se eu chegar no chat E mostrar que quem é aqui Eu mando aqui pro cara Vai ser top hein Caralho Seria foda Ele não é tão difícil né É só você pegar o O movimento De você atacar E sair foda do bicho Que é isso Não O problema é o hitbox do pulo Nego morre no foguinho Lá pulando O chato é pular Aquilo lá Eu já recomendo Não recomendo jogar Em controle sem fio Joga com fio Aí ó Não recomendo Em controle sem fio Ha 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 O hitbox Mas o O cruiser Pode jogar Procura aí Cara tem na minha loja aí ó Bota exclamação loja aí ó Ele tá lá na loja Só resgatar ele aí ó Botar points aí Exclamação points Você vê quantos pontos você tem aí Pode olhar lá Fiel lá Se você tiver os pontos suficientes Pode pegar Cripo Crypto of Serpent King É O Skyrim de Talbateca Top demais Jogo bom Jogo bom A gente tá rindo aí Jogo bom Vagazinho A gente chega lá 500 pontos Ah joga lá 10 mil Tem que assistir mais live Ou dar sub Pra ajudar Olha o Nil Jogo maravilhoso Nil é foda Nil é foda Sempre recomendo Pra tu Os caras Zacaneia né Foi engraçado Do jeito que a gente Conheceu também né Eu ia falar isso Com você também né A gente se conheceu Num grupo aí Nego falando bosta Sempre um pro lado pro outro Risadas né Eu nem lembro muito da história Mas só lembro de umas paradas Nada a ver aí Nego falando merda né Mas acontece né Sempre Tem coisa aí que Eu tipo Já me esquentei muito a cabeça Com várias pessoas aí Streams Seguidores Já fizeram coisas Falavam coisas Que eu não curti E eu já falei merda Pra eles mesmo Não vou mentir né Que pô Mas eu tipo Eu aprendi que É melhor deixar pra lá Eu falei assim Não vou fazer mais isso Deixa pra lá Vou Pego Ignoro Bloqueio Não vale a pena Faz o seu só Igual aquele dia Você viu Eu tava fazendo a live aqui Aí entrou um maluco No grupo O grupo tava aberto né Aí o maluco falou Que faria um milhão De GS Em Em Três meses Nossa Eu fiquei de cara Aquele dia Se você quiser Você pode até perguntar Minha mulher Que eu saí daqui de casa A live Já tinha corrido Bastante tempo né Eu saí Eu fui falando Até a casa da minha mãe Falando Como assim que o cara Faz Um milhão Em três meses Velho Não existe isso O cara veio no chat O cara veio no meu grupo A galera não sabe essa história Deixa eu contar pra galera saber né Eu lembro que você ficou boladão Você falou Cara Deixa eu entrar aí Deixa eu falar com esse maluco Calma caralho Deixa eu falar com ele O maluco tava em grupo comigo O grupo aberto Entra quem quer Fala quem quiser também Isso acontece galera Aí a gente tava falando Que porra Um milhão G Pô Ganhar um milhão é muito né O game score de um milhão é alto Pô É difícil O Nil tá aí 780 mil Sala 800 mil Cara É difícil Subir os números né Ah maluco Eu faço um milhão Em três meses fácil Aí eu falei assim Me dá tua gamertag aí Foi lá a gamertag dele lá E sei lá 200 mil Falei Pô Tu não fez nem 30 mil Em um mês cara Tu vai fazer um milhão Em três meses Pô Pelo amor de Deus Não vem falar Não Porque é muito fácil É mole Eu falei Eu falei Meu irmão Não dá Não dá Não dá Pô Não vem Se você não é um cara Que faz sei lá 50 mil no mês Você não vai fazer um milhão Em três meses Você vai ter que fazer 100 mil em três meses Aí a gente fez um cálculo E básico É papo de 18 horas por dia Jogando No mínimo Pô Seguindo guia 1000G O caralho Porra Mesmo você sabendo o que fazer Porra É tempo pra caralho Você tem que dormir Tem mulher Vida Comer Não dá E ele Teimou né Não tem como Ele foi teimando É mole Eu faço Tá Qual foi o mês que mais você fez Eu fui lá na conta dele O mês que ele mais fez ponto Foi tipo 21 mil Eu falei Ah pelo amor de Deus Porra Você não sabe o que é fazer 100 mil no mês não Porra Porra Foi umas paradas muito cabulosas Que eu nunca tinha visto Falar assim Alguém Mas é a pessoa que acha Que tipo assim Ah fazer G é fácil Pô é só pegar aí Os ratalaikas e fazer Quando eu falo ratalaikas Eu já sei que o cara Não saca nada Porque Ratalaikas sei lá Tem joguinho que é até demorado Tem duas horas Uma hora e meia Quem faz joguinho rápido É Chiletom É Esses joguinhos aí 2000 3000 5000 5000 DJ Rápido Minecraft Tem uma pessoa de joguinho Minecraft de tudo quanto é jeito É louco É Não tem como Pô Três meses Cara É muito pouco tempo E Seu cérebro não aguenta Não tem como Você vai entrar em colapso Você vai acabar morrendo aí Uma coisa que não tem como É muito tempo Mesmo que você vai ficar ali No soro e na fralda O tempo todo Sem sair do quarto Sem nada Não tem jeito Você tem que dormir Porra Não tem como Lógico que um dia ou dois Você aguenta Virando Jogando Cara Eu não consigo jogar 24 horas Começa por aí Então Eu já consegui ficar uma semana acordado Mas eu já tava vendo coisas Você começa a ver coisas Você não raciocina direito Isso foi na época de PC Que era novo e tal Também novo Conforme você vai ficando mais velho A tendência é que Não vai aguentar ficar anoitada Você vai ficando mais lento Aí o cara falar Pô Três meses Você não aguenta Eu aguentei três dias No carnaval Bebendo No quarto eu apaguei Não aguentei Mas é carnaval doido Não aguenta não Curtindo Deixa eu ver aqui uma paradinha Salve Mike Coisa Mike Coisa chegou aí galera Salve Neil O Cruze também tá aí Deixa eu ver uma parada aqui O maluco aqui Que eu não sei quem é Ele seguiu agora aí O LupisBRS O que vocês acham de quem ele tem conteúdo Quem não tem conteúdo E segura público Prometendo coisas que não tem cumprido Cara eu não sei de quem você tá falando Não sei que parada é essa aí Cara não é legal isso aí né Mas acontece aí Sei lá deve ter alguém aí Na vida aí Que faz essas paradas Mas eu não tenho noção Do que é isso aí não Então Se você não der mais informação Fica difícil a gente conversar né O cara ainda defendeu É tem essas paradas aí Salve Mikeão Vídeo top Cara Mais coisa aí Mais coisa também galera Clica no Ele segue né Cara tem sempre O problema da O que eu tento falar Pra galera né Um pouco né Como eu sou novo fazendo conteúdo Então Eu Eu vou trocando ideia Com a galera Vou tentando Pô Do like Do RT Tento ajudar Conversa Eu faço isso Entendeu O básico e tal Eu levo muita porrada Pra chamar muita gente aqui Sei se você já tá ligado um pouco né Eu chamo flame Eu chamo games call Eu chamo academia Eu chamo a porra toda aqui Muita gente não gosta disso Muita gente Ah você chamou aquele maluco Como assim Você é um maior otário Muita gente já fez isso comigo Teve um maluco que era sub E fez isso comigo Então o que que eu faço Eu parei Agora eu não respondo mais em Twitter Só respondo no meu canal Aqui quando o cara vem falar comigo Pronto Fala ao vivo Eu tenho os métodos desse Porque cada um tem uma opinião Sacou É muito difícil eu botar o dedo Esse dia eu tava trocando ideia com o Nil Um tempo atrás aí Eu fui me metendo um bagulho aí no Twitter Aí gerou Twitter pra caralho Entendeu É melhor eu não fazer isso Ficar quieto Porque eu não vou ficar Entendeu Eu tô fazendo meu conteúdo e pronto Vou seguir meu trampo aqui Vou ajudar a galera Pô a gente começou aqui a live aqui Eu sei que você não é muito ligado em números Você mesmo falou Ah eu tô fazendo aqui Vai subindo sozinho Mas pô a gente tá fazendo a brincadeira aí Já ganhou uns seguidores Sacou Talvez viram views lá do seu canal né Já tá ó Tá 177 né Já ganhou quase 10 aí né Devagarzinho Dezinho meu aqui A gente vai fazendo o Twitter aí Talvez chegue 200 Pô vai dar uns views Talvez esses 200 cria views pra você Entendeu Talvez no meio de 40 Que entrar Um vai ficar lá com você Vai assistir Vai virar teu fã Tá pago Essa é a parada Eu vou te ajudar Você me ajuda Eu ajudo outro E eu fico falando isso Pras pessoas fazerem isso Pra outras pessoas Entendeu Você ajuda uma pessoa A outra ajuda Ajuda outro E vamos seguir assim Entendeu Briga Sempre vai ter Vai ter briga aí no Twitter Vai ter briga aqui no chat Vai ter briga No meu podcast Vai ter briga no grupo Mas eu sou a favor De tipo A gente vai unindo aí Vai ajudando um ao outro Vai rindo Sempre vai ter um pau no cu A gente tira esse cara Não é tirar o cara Vamos tirar o cara Não Só deixa ele um pouco de lado Não dá moral pro cara Não dou like no cara Não dou sub no cara Não ajuda o cara Não vou no canal do cara Eu vou arrumando Vai arrumando E vai aumentando essa galera Pô Você falou aqui Que a gente tava aqui A gente tava assistindo Do Gigante lá Ficou 4 horas Pô A gente tava rindo no grupo Eu nunca conversei com ele muito A gente agora virou amigo Assim do Whatsapp Troca ideia quase todo dia A gente Sexta-feira agora Teve uma galera aqui Do Table Foi divertido Você tava também Aí vai conhecendo os amigos Vai conhecendo as pessoas E vai ajudando E pronto Eu não espero a nada de volta Só faz Foda-se Entendeu Olha o Will ali falando Code é o cara Tem um coração enorme Tá sempre ajudando No geral Esse é o bagulho Tipo assim Tomara que alguém Que você esteja ajudando Faça isso pro próximo Entendeu Faça pra alguém Que tá também criando um canal Entendeu E a gente vai junto Entendeu Quando eu vi que você tava fazendo conteúdo Eu falei Pô Vou chamar ele Pessoal né Ajuda que É igual ontem Ontem mesmo Igual eu falei aqui Agora há pouco Eu sorteei 3 jogos E nisso que eu tava Sorteei os 3 O que que aconteceu Eu subiu A minha A minha conexão Tinha caído Na live né E nisso quando ela voltou Subiu 3 notificação Aqui de e-mail Que eu ganhei mais jogos Aí tipo Eu dei jogos Ajudei e ganhei E ganhou Isso aí E assim pá Eu ajudo e ganho Eu sempre falo pro pessoal E os jogos Eu sorteio os jogos Tanto que eu compro Quanto que eu ganho As vezes eu ganho O que eu já tenho Eu vou passo pra frente Eu não vou ficar com a que Guardado pra que Isso aí E o dinheiro Que eu tirava antes Aqui pra comprar um joguinho Dois Alguma coisa Pra mim ali Eu tô pegando Tô sorteando o pessoal Nas lives aí Ou tô fazendo sorteios Lá no Twitter E nisso Eu nem preciso Comprar jogo pra mim Eu vou ganhando Ganho jogo Ganho sorteio ali Ganho As vezes tem live aí Eu farmo na lojinha Igual tipo Eu já consegui jogo Na lojinha do Jadson Já consegui na do Ed De várias pessoas aí Do Rapadura Então eu sempre ganho Alguma coisa Eu Tipo Eu sou recompensado Eu ajudo o próximo E consigo ser recompensado E eu sempre falo pro pessoal Ajuda Tem gente que Eu já comentei aí Com algumas pessoas Que eu fiquei desapontado Com várias pessoas Que Eu achei que era aquilo Mas não era A pessoa queria Só pra ela Não queria ajudar os outros E nisso Cara Isso não vai te atrair Nada bom Só vai te prejudicar Você não vai ganhar Se não tá batendo com a pessoa Deixa ela de lado E continua fazendo a parada Por que que eu falo isso? Porque Tu não fica meio Tipo assim Ah pô Isso aqui Aquilo ali Entendeu? Você faz o seu trampo Vai juntando tua galera Você já falou lá Tá com o Chebo Já eu e o Zera Que tá aí no chat Você já junta dois Esses dois viram quatro Quatro viram cinco Vai criando uma galerinha Essa galera vai um ajudando o outro E vai subindo Eu Eu não Eu não sei outro jeito Se alguém quiser ir no chat Escrever um texto aí Eu leio aqui ao vivo Eu não sei outro jeito Se eu não sei um ajudando o outro Pô moço Mas os caras vão criar podcast igual o seu Pô eu sou o primeiro a DRT Cara criar um podcast Eu sou o primeiro a aparecer no chat E ir lá com o cara Eu tô Tipo pra mim não tem isso Ah mas o cara faz no mesmo horário que você O cara faz não sei o que O cara dá dinheiro lá e não dá em você Ih caguei mesmo Eu sou o cara que quero só A gente aumenta Porque Depois que a galera tiver grande Já tiver maiorzinha Pô imagina tu chegar em mil Eu vou começar a ganhar É Lá no YouTube Lá ganhar aquele superchat O maluco vim dar 10 conto Porque gostou do teu guia Pô Eu ganhei Teve um maluco Mandou 10 conto lá Semana passada lá Pô Eu fiquei tudo bobo Malu que mandou 10 reais lá mano Caralho Tipo 10 conto Pô maneiro Então você vai Vai ajudando Sacou? É muita gente que Também tá aí Tá ajudando Eu tenho uma porra de símbolo De sub aí No chat aí Eu acho isso maneiro A galera ajuda com sub Essa porra Faz girar pra caralho Entendeu? Eu não sei outro jeito Se a galera souber Eu bato palma aí Lógico que uma hora ou outra Você vai Pô Você vai ver que o maluco aí Não é muito legal Você demorar Beleza Passou Não tem muito o que fazer Mas a gente joga um pouco Pro lado do cara E continua Vai aparecer Cara O que eu tô achando foto Tá aparecendo gente pra caralho De fazendo conteúdo Muita gente Eu tô olhando Uma galera nova Tava fazendo a lista aqui Tem mais de Minha lista já tava acabando Lá do início Quando eu comecei a lista Aí eu acrescentei mais gente na lista Cara Tem muita gente De 100 Seguidor de 200 300 500 Eu vou pegar todo mundo Eu vou chamar todo mundo Não tem caô Eu já tava olhando Tava vendo Pô Vou chamar isso aqui Chamar aquele ali Eu também dou uma olhada Agora antes no Twitter Tô vendo como é que o cara tá Mas tô chamando todo mundo Não tem caô Semana que vem aí vai ter gente Favela tá vendo o chat Ele vai vir Tem uma galera Depois eu vou te passar O nome de uns caras Que talvez você não conheça Igual tem o Will Que tá aí O Will Eu já recebi Já tinha me passado Então tem vários outros aí Que eu conheço Que talvez você não conhece E são caras que estão Criando conteúdo De Xbox aí Tem até canal no YouTube Sim devagar São caras legais Gente boa Eu acho que esse é o único jeito Vamos lá Vamos chegar nessa parte aí Então Já estamos caminhando aí Quase duas horas De podcast aí Vamos lá O piorino Tá na minha lista também Vai vir Piorino Ó A gente tem uma brincadeira aqui Que são três coisas Primeira coisa Você vai me indicar Um filme ou uma série Você assiste Muita série Muito filme Não Não sei Vai pensando aí Sériis Mais ou menos Filme É Vez quando Quando sobe Tipo uns 10 minutos Aí do café Eu assisto Então Então me manda Vai pensando aí Num filme ou uma série Segunda coisa Um jogo Porra Mas se joguei Esse jogo aqui Esse jogo foi maneiro Pra caralho Foi divertido Curti muito Aí pensa num jogo Do Xbox Pode ser Indie Pode ser Triple Ray Pode ser DLC Pode ser o que for Mas do Xbox Combinado E uma indicação Combinado Mas se eu queria Essa indicação aqui Esse maluco aqui Eu gosto dele pra caralho Mas tem esse aqui também A gente quer mandar duas Coisa aí É contigo Entendeu Aí eu anoto aqui E dou uma olhada Entendeu Beleza Eu vou começar Pra você ir pensando Beleza Beleza Code Travou aí Code Tá aí Tô ouvindo Tá ouvindo Tô ouvindo Voltou Voltou Ah Sua câmera travou Desativa 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 E ativa A câmera Vem Calma aí galera Que ele vai ativar Quem sabe faz ao vivo Deixa eu ver aqui Só o que aconteceu Que não tá Destravando Deixa eu ver Voltou 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 Ó Vamos lá Vou indicar um jogo Você falou que você gosta de RPG O jogo acho que tá 10 reais Entrou em promoção ontem Hoje né Entrou em promoção né O nome dele é Shield of Lighting É da Ubisoft É RPG De turno Cara é lindo o jogo É muito bonito Você é tipo uma princesinha com espada 1000Gzão Não sei quanto tempo Mas é rápido Tipo sei lá 3 horas 4 Não sei quanto tempo É um dos primeiros 1000Gz da minha conta Sei lá O 20.000G assim É top É 10 conto Que eu acho que ele tá 10 ou 9 Não sei se você já jogou Já jogou Shield of Light É 10 a versão padrão Acho que o Ultimate é 15 É mas acho que não precisa pegar o Ultimate não Ultimate acho que é só Tipo Elmo colorido Coroa colorida Sei lá Dá uma olhada antes né Mas ó É lindo o jogo É bonito sim A história é legalzinha Rapidinha 10 reais do jogo Shield of Light O jogo que eu te recomendo Cara Filme e série Ó Hoje eu assisti O Shang-Chi Como é? Shang-Li O que tá no cinema Shang-Li O da Marvel O do super herói lá Chinês Aqui é É Shang-Li né galera Só não sei o nome dele direito É Shang-Li E os 10 anéis lá Não sei o que 10 anéis lá É Shang-Chi Olha lá O cara falou Shang-Chi Shang-Chi Cara eu assisti Eu acho que a Marvel Conseguiu de novo De novo não né É Como é que Tipo assim Os filmes Dos Estados Unidos Atingir a China né Que é o Kung Fu Panda Conseguiu Eu acho que esse filme Vai atingir também Porque mostra Um mundo chinês A parada Foda pra caralho E é Marvel né E é maneiras Porrada assim A lenda dos 10 anéis Esse aí Eu assisti Eu gostei muito Podem assistir Deu uma viajada Mas ficou legal Podem assistir aí Muito maneiro Bom assim Pergunta pra ele Eu já te indiquei Então o jogo E o filme Tá Indicação do podcast Não né Porque o podcast é aquele Eu não vou indicar Alguém pra mim mesmo né É Antes de você falar As três indicações Pra mim Ó Neil Pergunta pra ele aí Depois associar Ao GT da antiga G Carmine Uma vez que um grupo Do Zap que tô Citaram ele Que tá na blacklist Dos Buster Ih caralho Aí é Isso é treta hein Ô louco É Faz e não faz Ajuda a ganhar alguma coisa Aí você pergunta Pra essa história Teve alguma merda aí Que você fez algum Buster Com alguém Que deu alguma merda Eu já fiz vários Com algumas pessoas aí Que eu marcava né Aí os caras tipo Não aparecem E às vezes Aparece uma hora depois Aí quer entrar Quando a gente já Tá acabando Já participei De vários aí Já quitei de alguns Que os caras Começam a fazer merda E Aquela merda Que você Gasta tempo Gasta Gasta E não faz o negócio certo Entendi Eu nem sabia Que eu tô em blacklist Aí É Porra O Nil tem 40 grupos Então Mas é Que rola Cara Quem gosta De gamescore E faz Buster Vai se estressar É certo Se estressar Porque É por isso Que eu parei De fazer Eu evito ao máximo Quando é jogo Que dá pra me fazer Eu faço sozinho É Eu evito ao máximo Mas de vez em quando Eu entro Quando é aquela parada Tranquila Dá pra fazer Não vai dar merda Teve uma vez Que a gente fez O Crackdown 3 Pô O Nil quase morreu Passando mal O outro também Tipo Eu prefiro Agora eu faço Eu keep Eu sozinho No máximo Eu e um amigo Que vai me ajudar Numa parada É pronto Entendeu Mas fora isso Eu não faço não Mas deve ter rolado Sempre dá merda Daí a galera enche o sal O cara quer que você Entre 3 da manhã É por aí vai A gente já conhece Como é que funciona É igual É igual eu te falei Antes né Antes eu ficava Estressando com muita coisa E os cara falando Eu falava mesmo Eu falei Ah não cara Eu vou perder meu tempo Mas com isso Deixa esse cara pra lá Eu Se eu tiver que fazer Algum boost aqui Eu tento fazer Com o pessoal Que eu já conheço mesmo Ou eu faço sozinho né Que eu tô com 2 Xbox Então eu tento Dar um jeito Se não dá Deixa pra lá Melhor do que A gente ficar Tretando Se estressando Com uma coisa Que não vai te levar Em nada Não vou tá ganhando Então Não vale a pena Porque a galera É meio doida Com esse negócio de boost aí A galera é muito séria Mesmo e tal Teve um dia Que eu cheguei Ah aqueles marcados Com gringos Eu cheguei 5 minutos Atrasado Levei um neutral lá Tem lá Positivo Neutral E negativo Levei um neutral O cara falou Chegou atrasado 5 minutos Foda mesmo Eu lembro que era Do Sunset Overdrive No lançamento A gente tava fazendo Nas DLCs Foda Mas rola isso aí mesmo É triste Tipo Você ficar Estressante Você marca lá Você deixa de fazer Suas coisas Vamos falar aqui 6 horas Boost de tal jogo Marcou Tamo lá Eu sou o tipo de pessoa Se marcou Tem que cumprir Marcou ali Eu deixei de fazer Tudo Deixei de sair Deixei de fazer Coisas mais importantes Pra tá lá no boost Aí vai O cara não aparece Aí eu pulando lá Aparece 40 minutos Uma hora depois Cadê o boost Eu falei O boost já acabou O boost não aconteceu Faltou gente Aí os caras começam a falar merda Eu comecei a falar merda Uma coisa Que eu falei Ah não Chega disso Eu quitei daqueles grupos Saí fora Aí deixa pra lá Aí de boa E agora o negócio de game tag Eu já tive Acho que foi 3 ou 4 Sem contar com aquela Que vem aleatória Acho que eu tive Umas 3 ou 4 Você mudou por que? Se eu não me engano Eu já tive O que eles falaram ali antes Que era o GKarmine Eu já tive Com o meu nome mesmo Que era o Dante DX Já tive uma Que era Do código Eu coloquei código E tinha uns números junto Era código Aí tanto que Quando eu mudei pra essa daqui O pessoal até falou Teve uns caras aí Que eu não vou citar nome Que falou que é o CodeVen Brasil Tendo que eu falei Tipo Nada a ver É porque eles não sabem O que era o significado Da game tag O porém ali Foi que quando eu mudei Eu tava jogando A porra do CodeVen Ah entendi Os caras pensaram É o CodeVen Brasil E foi logo o cara Que começou a falar Umas coisas que eu não gostei Por isso que eu saí fora dele Ah legal E não tem Bem a ver com o CodeVen A única coisa que ali É o V Que eu fui tentar Colocar código 5 Só que não dava O que que você queria VBR O que que você queria VBR Então Quando eu mudei Eu ia colocar só Código 5 Só que não dava Que ia aparecer Aqueles números Na frente Aleatório Aí eu falei Não cara Não vou colocar esses números Esquisitos Não Aí eu Tentei Código 5 Com X Não foi Aí eu Tentei O O Code 5 Também Não foi E nisso Eu tava jogando O CodeVen Ó Tua amiga ali Tá falando que Código 5 É cartão legado Eu não vou chegar aí Tipo O CodeVen Eu falei assim V Vem Tem um V de 5 Né Falei cara Eu vou tentar Essa porra Eu tinha o BR Antes né Que era o do G Carmine BR O do G Carmine Era simples O Carmine Do Guias O G era De Gamescore Era uma coisa Simples Falei Eu vou tentar Essa porra Aí Não é que foi Mas aí O significado Do Código Que seria o Código Né E o 5 Que é Código 5 Que é o erro Do cartão de crédito De compra não aprovada Tem esse significado E tem um outro Um outro Que quase ninguém sabe Né Que ninguém acho que reparou Eu não sei se você chegou Para reparar No meu perfil Que tem uma foto De um diamante Né Já Então Ó Se você juntar Se fizer um C Na mão Tá aqui um C Se você puxar um pouco Assim Fica meio que aquele formato Do diamante Aí se você junta o V Fica um diamante Caralho Isso aí Só algumas pessoas sabem Caralho Caralho Que porra é essa Isso é Código Código da 20 Então Quando eu chegar um dia Eu falei Um dia Quem sabe Eu vou chegar no podcast Do Moacir Olha aí Eu vou me perguntar O que que significa Código de ver Aí eu vou lançar essa Que pouca pessoa sabe Caralho Código Deitou V Caralho É um diamante sim Ah o ovo Estão falando que sabia A galera falou que sabia ali Caralho O cara de gente sabe Outros não Eu vou lançar essa aí Que eu acho que nem ele imaginava Não Nem perto mesmo Pra mim Quando falou código 5 Eu pensei Porra Tu tinha um cartão Que toda hora dava recusado E deu merda Você teve que ligar pra empresa Ficar lá enchendo o saco da empresa Tá ligado Alguma coisa assim Aí te marcou essa porra Em grupo Aí você falou Vou botar código Eu quando eu criei Que era colocar o erro Do cartão Que eu já passei muita raiva Com isso Nossa Falei Cara É triste Aí o pessoal vê Assim o nick Código de ver Código de vem Código de Warzone Penso um monte de coisa Sendo que eu Código de vem Eu nem cheguei a fechar Eu joguei um bocado aí O Warzone eu nem jogo Eu joguei só um pouquinho Uma vez Pra testar o tutorial Nem joguei Aí os caras já pensam isso Código de vem Ou Código de Warzone Sendo que não é Nenhum dos dois Só o Código de vem Que me ajudou com o V Top Maneiro Código Código 5 aí Maneiro Código de V É a senha do cofre Legal Agora já sabe Vai ficar maracada Vamos lá Me fala agora O filme Que filme é uma série Uma série Um filme Que Talvez Seja bom Não sei se você Curte Você curte muito terror Curto Então Filme que eu gostei bastante Tem mais de um No caso Que era aquele Pânico na floresta Esse é maneiro É velho É antigão Tem vários Tem um Tem dois Eu curti bastante Já vi Muito bons Espere Espere Deixa eu ver Tem muita série Que eu achei boa Mas tem umas que Me decepcionou no final Então Eu vou ficar com uma Talvez Muita gente conhece Já passou na TV E tal Que é o Sobrenatural Muito boa Eu não terminei ainda não Eu estou na Doze Estou na doze Vou terminar Tem que terminar Uma série muito boa Tem outra Só que Igual tipo Vou te dar um exemplo Que me decepcionou É o Game of Thrones O final Eu não curti Mas o livro Vai ser diferente Já foi falado Que o livro vai ser diferente Então vamos esperar Para ver Então Mas é aquilo É gosto Tem gente que adorou Eu não suponho Eu amo a série Eu amo a série E eu amo o livro O livro eu amo Marca a série Mas o final da série Foi horroroso Todo mundo sabe disso Mas até a sétima temporada Foi foda Para mim Eu achei foda Sobrenatural Para mim Eu gostei muito Até a sexta Depois Sei lá Eu assisti ainda Aí parei na onze Sei lá Aí começou As paradas Muito loucas Mas eu vou Ver se eu termino Em algum momento Mas é longo Também né Sim Demora demais Top Tá E um jogo Um jogo Tem que ser Mil Gzão Ou qualquer um Qualquer um Então Eu vou te recomendar Um que Eu fiquei Quase chorei No final Que foi Porra Eu não imaginava Aquilo Que é do 360 A maioria Já jogou Com certeza Que é o Red Dead Aquele final dele Cara Nossa Tem um Top Final do um Meu amigo Gostou Gostou muito Gostou muito Foi foda Eu nem acreditei Cara É tipo um peixe Fora d'água Nadou 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 Eu não vou falar o resto Senão vai acabar Acontecendo Já viu Já viu né Mais maneiro A indicação Gostei Quem que você quer ver Aqui no podcast E a música Legal né Aquela musiquinha dele Perfeito Legal Caralho Quem que você quer ver Aqui no podcast Tem que ser uma pessoa só Pode ser duas Pode ser três Me indica aí qual anota Bom você já deve ter duas Que eu quero muito ver aqui A primeira aí Que eu já conheço aí também Mas eu não tenho o preferido Dos dois tá Pra mim os dois são primeiros Tem o Will Que tava aí né O Will Que é o Willzera E tem o Priorini Não sei se você conhece o Priorini Cara eu acho que eu segui ele no sábado Ele tava fazendo algum post lá Divulgando Eu falei eu vou ajudar ele Segui ele Já dei RT Já ajudei Ele tava aí Foi da rifa do Assassin's Creed Eu não lembro É alguma coisa sorteando Eu tava na rua É a rifa É mas eu lembro De dar RT e tal Ele apareceu aí no chat Aí tava aí agora pouco aí Mas eu vou Chamo Chamo o Will Os dois aí são Muito gente boa E tem os outros aí Igual eu falei Que eu vou te mandar Depois uma lista Que talvez você conhece Talvez não conhece Manda manda sim E nisso é igual Eu tô fazendo aqueles sorteios Lá no Twitter Eu tô colocando os caras Eu vou rotacionando Marca lá Arroba Ricaon lá Quando você botar assim Ó Segue esses dois aqui Moacir Olha aí Aí bota arroba Moacir Sacou? Cai eu Aí eu vou olhar Sacou? Bota o Moacir Fica de olho Aí bota um olhinho Assim Moacir Bota o olhinho Do lado Sei lá Aí eu já sei Que é pra olhar Entendeu? Aí faz isso Que aí eu sempre vou Tá olhando Quando você fizer Esse negócio Eu já dou RT Já comento E já fico de olho Já marco quem são as pessoas Eu vi lá Que você tinha marcado O Shelby O recruta já veio O Shelby Ainda não vê O Shelby Eu tô vendo As lives dele Mas eu acho que ele Tá sem can O Shelby Ou tá com can É Ele tá sem can Eu não sei se ele tem can Eu nunca Eu nunca assisti Nenhuma live dele É Espera ele ganhar can Aí a gente chama ele De boa Ou sei lá Fala com o celular Vamos ver Eu vou mandar mensagem pra ele Mas Cara Eu acho que até o final do mês Eu tô fodido Porque Eu já tenho A agenda dessa semana E da semana que vem E na outra Eu vou ter que preencher Com a galera da Able Gamer Que é lá do Chris Eba Que é ex-aprendidor do Xbox Que é a galera Especial Então eu vou ter que ver Como é que vai ficar Mas aí Mas sempre tem dado Mês que vem Já tá logo ali Aí a gente Já chama os caras Aí de novo Já chama a galera Mas eu tô anotando os nomes Aqui Tá tudo aqui Me indicaram Que a galera Eu vou chamar Tem bastante gente Que tá começando agora Mas tá sem câmera Eu mesmo Quando comecei Eu tava sem Eu comprei uma mais Uma mais ou menos Só que eu quase não uso É infelizmente Eu não trago Sem câmera não Eu recusei Pô Eu recusei O 100% da Xbox Recusei O Esqueci o nome Do outro lá também Esqueci um grande Aí também É Eu trouxe o Xbox Náticos sem câmera Aí não foi minha praia Talvez eu faça um table Com essa galera Tudo sem câmera Aí pra ver Merda que vai dar Vamos ver Vamos ver Tô pensando ainda Vamos lá Cara gostei muito Das três Das indicações suas Top Já anotei A gente tem Ó Vou avisar a galera Galera A gente tá fazendo o seguinte Ó Quando acabar o podcast Aqui eu vou lá pro Twitter Marcar o code lá Cara tá o YouTube dele Tá o Twitter dele aí Então você entra nos dois Aí dá follow Dá like A gente vai fazer Uma brincadeira lá Chegou em 200 Ele vai sortear um jogo Chegou em 225 Vai sortear dois Chegou em 250 Vai sortear três jogos Então quem seguir ele No YouTube Cara o YouTube dele Já ganhou uma opção de seguidor Não sei quantos Mas ganhou Tá chegando bem perto Do 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 200 Então quem puder Seguir Tá follow Dá like lá Sininho A gente vai botar no Twitter E vai marcar o code lá Vocês vem embaixo Comenta A gente vai fazer a regra Ou vai fazer como a regra O code Marcar alguém embaixo Marca um amigo embaixo DRT Eu vou marcar você E você embaixo Vem e bota a regra Aí já vai Né Ou não Sim Pode ser um RT Com nome de amigo Pode ser A gente vai botar lá Então É legal vocês irem pra lá Quem puder Printar essa tela Aqui da gente Em live Já jogar no Twitter Já ajuda também A divulgar o code Marca lá O code Me marca O Twitter dele É esse code Deixa eu ver VBR E o meu É RKOBR Então Você segue Os dois aí Marca lá no Twitter Pega o print Marca lá E fala Pô eu tava assistindo A live aqui e tal Vamos lá galera Vamos caminhar pro final Code Agora você que manda aqui Quem que tá on agora Pra você mandar uma raid Pra quem que você quer mandar A galera toda pra lá Agora Tem Uma pessoa que eu já conheço Um bom tempo aí Eu achei um cara Muito bacana Não sei se você conhece ainda Qual o nome Que é o Player Phil Player Phil 20 Ele tá online ele? Sim É tudo junto Cara eu marquei com ele Mas Acho que ele tá Ele pediu um tempo Mas ele vai vir Tá Encontrei ele aqui Ele tem câmera Tem tudo certinho Eu já encontrei ele aqui Um cara muito bacana Posso mandar pra ele Pode Última brincadeira Então galera Última brincadeira Nossa agora Ó Você tem um minuto Pra deixar uma frase De impacto aí Pra comunidade Xbox Caramba Um minuto Vamos lá Já tá valendo Já tá valendo Uma frase de impacto Sim Game score é vida Conquiste tudo hoje Não deixe para amanhã Gostei da frase Game score é vida Isso aí Gostei Posso falar a minha? Pode Game score não quer dizer nada E ao mesmo tempo Quer dizer tudo Pra quem gosta Exatamente É isso aí Galera Esse aqui foi o Code Ele passou no podcast 159 Galera A gente vai fazer a brincadeira No Twitter lá Então fica de olho Pra lá Dar o like Comentar os amigos lá Cara Avisa por favor O player Phil lá Que a gente tá mandando A rádio pra ele Em 10 segundos A gente tá indo pra ele lá Obrigadão A todo mundo que foi Até o final aí O Cruiser O Yuzera O Wolf Todo mundo que foi Até o final aí Um salve pra todos Max Moff Também tava aí A XL Devis Que eu não sei falar o nome Neil O Agnus Prime Todo mundo aí Obrigadão A todos vocês Galera Tamo indo lá pro Phil E amanhã isso tá no YouTube Às 13 horas Fui Manda um tchau aí Alô pessoal Obrigadão aí É nóis É nóis Tá indo Tá Excelente Chegou lá Um bonde lá Com ele lá